A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E ele foi mantido em isolamento privado dos direitos fundamentais, chegou a fazer duas greves de fome, aliás uma delas durou cerca de 36 dias e ficou mesmo no limiar da sobrevivência. Gerou-se uma série de protestos nessa altura em todo o mundo e mesmo também aqui em Portugal. Ele defende com unhas e dentes a liberdade em todos os sentidos e por isso é que escreveu este livro enquanto esteve na prisão. Sou eu mais livre então. Mas um género de um diário, de um desabafo de toda a sua estadia na prisão e acaba de ser um bocadinho irónico, não é? Porque o livro fala sobre a liberdade e quer dizer, numa altura em que ele esteve privado disso mesmo. E por isso foi então escrevendo este livro, este livro que está a promover neste momento. Portanto, não se considera uma vítima, nem quer ser e assume que tudo o que fez foi mesmo para abanar e para agitar o regime político e mesmo em prol de uma sociedade melhor. Também afirma que não quer formar nenhum partido político, ele quer continuar sim do lado do cidadão. São tudo temas que vamos abordar então daqui a um bocadinho com o Lula Tiberão aqui em direto do Facebook e do Youtube. Já sabem que podem participar na conversa, podem fazê-lo através da página do Facebook Maria Maluco Beleza ou então na página oficial do Maluco Beleza. Quem não é patrono podem enviar os vossos vídeos com as vossas perguntas então para estas páginas. Quem é patrono pode entrar inclusive em direto. Mas, mais importante que isso, em patreon.com barra Rui Unas podem se tornar patronos. Apenas por um euro podem fazê-lo e apoiar este belíssimo projeto. Por isso vemos daqui a um bocadinho com o Lula Tiberão num dia exclusivo e extra só para vocês. Até já! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Quero agradecer a vossa presença aqui neste dia extra de Maluco Beleza. Hoje é segunda-feira, não é costume fazermos Maluco Beleza às segundas, mas esta oportunidade não era de se perder, ter aqui o nosso convidado e no Maluco Beleza, que eu espero que não seja uma coisa chata e pesada, se bem que vamos falar de assuntos que são sérios. As reivindicações do meu convidado são sérias, não são reivindicações pessoais, são reivindicações de um país ou para uma sociedade, mas vamos de uma forma ligeira, vamos falar na medida do possível de uma forma ligeira sobre estes temas. Bem-vindos ao Maluco Beleza, vocês estão aí, estou ao vivo ou estou em direto no meu Facebook, também no canal de YouTube, temos dois patrocinadores como é habitual, um deles é o Aman.pt, um local onde vocês poderão encontrar a vossa existência digital, se assim bem o entenderem, se assim o entenderem é só aproveitarem estes pacotes que o Aman.pt tem, se quiserem ter uma presença digital como deve ser e barata. Já vamos estar à conversa com o Nuno da Aman.pt para nos falar sobre os serviços da Aman. Temos também um outro patrocinador que é português, que é um sabor português, apesar do nosso convidado ter nome de licor, este licor é outro, eu não posso pronunciar outra palavra, dentro da mesma frase que contém a palavra licor. Licor 35 é o nosso patrocinador, licor com sabor a Portugal, porque tem sabor a pastel de nata, é o meu bolo preferido e este licor sabe efetivamente a pastel de nata, melhor se for tomado com canela, eu tomo com canela, eu curto com canela. Vou servir agora mesmo, ouçam, vou abrir uma garrafa para ti, Lati, para ti. Aqui está. Tu já te serviste, ah, tens um copo com água. Sim, eu não bebo água. Ah, ok, mas olha, na teoria, então vou beber por ti, pode ser? Por favor, peguei dose do play. É isso, é isso, é carrega. Não bebes álcool porquê? Já agora, Lati, bem-vindo ao Maluco Beleza. Muito obrigado por teres aceitado o meu convite. Obrigado, é um prazer. E vai ser bom, vai ser esta horinha, vai ser muito boa. Não bebes álcool porquê? Porquê? Nunca bebes-te? Bebi por parvoíce, por estupidez durante alguns momentos. Começamos sempre assim. Eu felizmente resolvi acabar enquanto estava na estupidez, para perceber que não devia insistir na parvoíce. Foi há quanto tempo? Foi entre os 17 e os 18 anos. Aos 18 anos eu deixei de beber. Bebi durante 6 meses, enquanto estive a viver cá em Portugal. A estudar? Sim, na altura em que deixei os meus pais em Angola e me vi sozinho. Portanto, dono do meu nariz e senhor dos meus dias e das minhas opções. E era mais uma cena de atitude grupal, de estar inserido. É sempre assim, não é? Pois é. Mas fiz toda a parvoíce que tinha que fazer durante esses 6 meses e acabei com uma bebedeira de caporroto numa casa no Moçulo, num fim de ano. Na discoteca Moçulo? Não, não. Ah, no Moçulo. No Moçulo, lá, 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 lá. Portanto, no fim de ano e acordei doente no dia a seguir e dissei, mas o que é que estou a fazer esta porcaria? Porque, tipo, se me aceitarem, aceitem-me como sou e não como é suposto eu ser. Sim. Então, pronto, nunca mais voltei a tocar. De longe em longe, uma caipirinha que o álcool passa despercebido por causa do açúcar, mas se não, pá, pontualmente... Olha, mas devias provar, devias provar. Não, posso provar por uma questão de cortesia. Por que não se gostas de pastel de nata? Sabe a pastel de nata só que tem aquele travezinho a álcool. E é melhor com canela, não é? E é melhor com canela, como eu gosto do pastel. Eu podia já começar o lático com uma piada do humor negro, a dizer-te como elogio estás mais gordo. Porque a última vez que te vi as imagens que te vi não estavas, de facto, com muito bom aspecto. Mas já lá vamos. Já lá vamos falar sobre essa tua experiência. Como disse há pouco... Vamos tentar que isto não seja uma conversa demasiado... Faz favor, prefiro até. Sabem que os assuntos são sérios, não é? Olha, vamos começar por falar de uma coisa que não tem nada a ver. Ou melhor, tem, porque o teu ativismo acho que começou na música, não é? Eu tomei conhecimento da tua existência, não como Luati, mas como Iconoclasta, a.k.a. Brigadeiro Matafragos, no projeto Conjunto Ngongonha. Tudo bem? Muito bem. Há coisa de 10 anos, 12, não sei, 12 anos. E eu, se bem me recordo, quando comecei a ouvir aquilo, eu pensei, estes putos são malucos, meu? Estes putos são angolanos? E têm aqui umas dicas... Epá, eu não sei. Estes gajos vão presos. Não sei como é que é possível, como é que é possível isto existir. Nessa altura, tu já eras, que já era ativismo, o que tu fazias na música. O álbum do Conjunto Congonha até será a coisa das coisas mais ligeiras que nós fizemos todos enquanto artistas, excepto talvez o Leonardo, que nunca foi propriamente um artista de intervenção. Cantava sobre problemas sociais que o preocupavam, mas não num tom de crítica, era mais num tom de dor e num tom de... E não era tão politizado. E esse álbum, na verdade, para os outros três, para o Keita Mayanda, para mim e para o Condutor, que depois entrou nos Buraca, foi a coisa mais ligeira que nós fizemos. Era mais humor. Sim, sim, sim. Nós levávamos aquilo para o lado da brincadeira. Mas eram putos, vocês eram putos? Sim. Vintos e... Sim, vinte e poucos. Por poucos? Sim, foi aquilo. O álbum saiu em 2004, nós gravamos aquilo em dois meses, porque cada um vivia no seu país, eu estava a estudar na Inglaterra, o Leonardo já estava a trabalhar em Luanda, o Keita também... O Keita estava a viver em Portugal, ele e o Condutor, e fomos combinando por MSN e trocando ideias e calhou estar num momento de férias do Leonardo. Acertámos para gravar tudo e fizemos aquilo num mês. A gravação foi toda feita num mês. Aquilo... Eu estou mais ou menos atento à cena do hip-hop, aquilo soou, de facto, aquilo foi feito assim, não é às três pancadas, mas foi feito assim... Sim. Mesmo a questão das ligações entre músicas, os pesquitos, com... Aquilo foi que me faz três pancadas, daquela rádio, que era uma emissão de rádio. Sim, sim, sim. Se não conhecem, vejam, ouçam o conjunto com o Gongwenha, vocês não têm muitos... têm aqui dois álbuns? Dois, dois, dois. Dois. O segundo já saiu só em 2010, seis anos depois. Mas lá já se percebia que precisava ser uma coisa mais softcore, digamos assim, e já lá estava o ativismo. Os elementos estão lá. Eu digo que é das coisas mais ligeiras que eu fiz, porque justamente nesse ano de 2004, que eu gravo a música mais... Não sei que termos é que eu posso usar aqui, ou que são os... Todos, meu, todos. Então vai. Paz fodida? É isso que quer dizer? A música mais fodida e que eu pensei que me ia pôr a cabeça a prémio. Tanto que na própria letra o conteúdo é quase de despedida dos pais. Quase não. Disseram, isto é a minha carta de despedida dos meus pais. Amo-vos muito, mas não aguento mais. Que é o Kamikaze Angolano. Foi nesta altura que eu fiz essa música também. Portanto, havia essa... Sempre houve essa esquizofrenia, né? É própria de ser angolano, que a gente vive... Tenta ser alegre num contexto complicado. E a Angolhação foi esse escape de... Vamos, desta vez, divertir-nos um pouco mesmo com os assuntos sérios. Sim. E não deixando de falar neles, falando de outra forma. Como é o humor aqui, e felizmente existe já o humor político, é possível gozar com as situações que são sérias e é salutar, porque é uma forma de encarar os problemas sem desenvolver úlceras, né? Mas lá em Angola existe o humor político? No sentido de ser contra poder, no sentido de ser... Não, não, não. Existem alguns resquícios... Existem pessoas que estão a tentar fazer... Mas não é contundente, ainda não é contundente. Mas pronto, quero dar os respeitos àqueles humoristas que estão a tentar inserir um pouco e uma pitada do proibido dentro da sua arte. E tem miúdos novos também que não são assim propriamente muito conhecidos. O Tiago Costa, por exemplo, teve umas temporadas num bar em que os... Eram comediantes chamados ao palco, tipo... Open mic, quase. É open mic, e havia pessoas que usavam as situações do dia-a-dia e as situações... O que era notícia, basicamente é o que se faz em todos os sítios. E tentavam, sem ser muito contundentes, mas ganharam espaço. Algumas alfinetadas, não é? Exato, exato. E pronto, eu acho que é muito importante usar o humor. O humor é uma ferramenta incrível. É tão poderosa como a música, não é? E se bem que eu sempre encontrei um paralelismo muito forte entre o humor e o... Porque também tem punchlines, não é? O rapper, o MC e o stand-up comedian tem o setup, tem a punchline e há muito... As metáforas, há muito paralelismo entre o humor e o hip-hop, ou o rap neste caso. Deixa-me só aqui apresentar a minha... Isto foi feito tão à pressa, ainda estou na autostrada, cheguei... O meu corpo está aqui, mas ainda estou na autostrada. Maria Celeiro, estás aí? Maria, maluco, beleza. Olá. Como é que tu estás? Tudo bem. Estou ótima. Estás sempre gira. Eu não vi a tua introdução, não sei o que é que tu falaste sobre o nosso convidado. Falaste bem? Falaste mal? Sim, falaste bem. Acho que falei bem. Sabias que o Lota tinha este passado como... Passado não, que é um presente, porque ainda há pouco tempo esteve na Music Box a fazer um concerto. Como rapper, sabias? Sim, 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 sabia, sabia. E o que utiliza muito as ideologias dele, não é? Nas músicas. E gosto. E gostei de ouvir algumas coisas por isso. Quem quiser fazer perguntas ao Lota e pode fazê-lo de viva voz através da página de Facebook da Maria Maluco Beleza, certo? Certo, certo. Enviem vídeos, o que quiserem, através da página... Aliás, esta é a minha página. Esta é a tua página. Esta é a minha página. Não, eu estava aqui. Não é esta. Não é esta. Olha lá a tua página. Espera aí, espera aí. Vai lá a tua página. Vai lá. Está aqui. Pronto. Pode enviar vídeos para a página Maria Maluco Beleza com alguma pergunta que que queiram fazer. ao Lota e cá está. É isso. Portanto, agora vamos às perguntas. Eu tenho aqui muitas perguntas que vão servir também aqui de pretexto para falarmos de várias coisas que não tenham só a ver com o teu trabalho enquanto ativista, mas são sobretudo sobre isso, claro, incontornável. Mas quero-te deixar à vontade para perguntar sobre o que quiseres. Não sou capaz, sou capaz. Isto aqui não há conversas iguais. Portanto, olha, tudo é possível. Não precisa estar com pinças, com nada. Mesmo aqueles assuntos que possam parecer mais sensíveis. É? Sim, claro, à vontade. Cuidado com o que pedes. Não peço. Estou-te a pôr à vontade para... Ainda bem, ainda bem lá a ti. Não me leves tão a sério. Sim, mas é que repare, tu quando apareces, apareces sério, não é? Porque quando... As imagens que eu tenho é, além daquelas imagens, enfim, tudo no hospital, na prisão, muito magro, e já lá vamos falar sobre isso, claro. Mas lembro-te de imagens tuas, nas ruas de Luanda, prestes a levar porrada, ou já a ter levado porrada, ou saber que ia levar porrada... Mas, felizmente, essas não são as minhas primeiras referências, as primeiras referências que tens de mim. Tu começaste justamente com a minha parte, dentro da música, a minha parte mais bem disposta. Portanto, podes jogar com tudo isso. Quando é que o teu discurso começou a ficar mais politizado e quando é que se começou a agudizar mais essa tua vertente ativista? Terá sido, a partir de 2001, 2002, quando eu comecei a ver-me como membro de algo maior. Não só do hip-hop, estou a falar da sociedade em si. Portanto, perceber que não se vivia isolado e que as nossas ações influenciam o meio à volta. Foi um grande salto para mim ter contacto com um grupo, que foi o meu amigo MCK, com quem atuei agora no Music Box. Foi um grupo que ele me pôs a ouvir e que me emocionou ao ponto de me chamar às lágrimas e tudo, porque eram jovens extremamente eruditos dentro daquela dificuldade de ter acesso à educação e ter acesso a livros. Que, dentro do meu preconceito anterior, eu haveria de ver como os proscritos e os desgraçados que não conseguem pôr duas frases juntas e que tinham uma lucidez incrível e que falavam dos problemas do país de uma forma super sintética, super inteligente, super agressiva e que me fez perceber que, pá, eu estou aqui e eu não posso ser indiferente a isto. Aquilo que eu vejo todos os dias não pode ser simplesmente o cenário normal e aceitável. E passei a entender-me como parte do problema também, porque enquanto em silêncio, enquanto parte de uma elite minoritária, eu beneficiava de toda aquela injustiça. Porque há essa questão que tu não escapoteias, até acolhes, não é com bom grado, mas aceitas o epíteto de que te dão de filho do regime, não é? Tem que aceitar, não tem como. Porque tu, de facto, foste um privilegiado, tiveste acesso à educação, a um conforto que, infelizmente, está longe, muito longe da esmagadora maioria da população. O teu pai era alguém muito próximo do regime. E como é que tu... É pá, se há a definição de maluco, beleza. Porque tu és, de facto, um maluco, beleza, meu. Tu não há gás mais maluco, ao ponto de arriscar a sua própria vida, no momento de tiveste uma situação de limite, numa causa tão beleza como essa de lutar pelos direitos de um povo, de um país. Interessante, perdi-me, estava aqui a falar um bocado da tua lucidez e maluquês. E tu és a querer saber quando é que começou isto. Como é que tu, pá, em nenhum momento tu pensaste, Paulo, o que é que eu estou aqui a fazer? Mas não podia estar ali no bem bom, já podia estar a guiar um ganda-bote, podia já ter uma ganda-casa no Mussulo, sei lá. Durante algum tempo, essa tentação, vem, vem para este lado, vem, vem para o conforto. Esteve aí a pairar na tua cabeça? Ou isto foi assim um clique? Não, em momento nenhum. Isto foi uma coisa que, lá está, tem vindo a ser construída e na minha convicção tem vindo a ser construída ao longo dos anos. E eu nasci nisso. Eu já nasci com essas coisas. Eu não nasci com grande a carro ou grande a casa, mas grande o suficiente para não me sentir como faltasse o que fosse. E naquela realidade, naquele contexto, não faltar nada é algo... É já muito. Sim. É um luxo quase. É um sinal de riqueza. É um sinal de riqueza. Sim, falta luz, mas tem um gerador. O gerador é bastante recente. Nós antes tínhamos o que chamámos de fofandou, que é aqueles coisinhos pequeninos que duram três horas. Mas, pá, nunca senti que me tivesse faltado alguma coisa. E, portanto, essa atração para o bem bom, para o conforto, eu sei quão ilusória ela é. E eu não consigo me sentir confortável com tanta miséria à volta de mim. Porque eu sei que vou ser mais cobiçado ainda. E vou ser alvo de energias negativas, de pessoas que vão querer aquilo que eu tenho. E então, pá, eu fui-me percebendo que não era isso. Eu não posso me preocupar só com a minha vida e com o meu bem-estar. Porque o meu bem-estar depende do bem-estar de quem está à minha volta. E quem está à minha volta não é só a minha família direta. Assim que eu abro a porta da minha casa, tem cidadãos daquele país que, pá, lutam para conseguir sobreviver, lutam para conseguir ter o pão na mesa de cada dia. Mas é literalmente isso. E de certeza que durante este período todos já tentaram aliciar de todas as maneiras possíveis, de uma forma mais terrorista, outras mais tentadoras. Já está, vem para aqui, arranjamos-te um bom cargo. Por acaso comigo nunca aconteceu. É sério? Com os meus amigos que vêm de meios mais humildes, já chegou a haver um episódio, pelo menos um assim mesmo, cara podre, de um senhor importante. lá, que até foi presidente da comissão administrativa. Ok, só falta dizer seu nome, mas eu não sei, pode dizer o nome qualquer que eu não conheço. Sim, o Tavares, é general, mais um general, aquele é o país dos generais, que despejou caixas, daquelas caixas de resmas de papel, de resmas de papel para impressão, que vêm dentro de caixinhas, e eles tinham umas três ou quatro caixas daquelas cheias de dólares e sete chaves de Mitsubishi, uma carrinha de Mitsubishi. L200, sei o que é que era. Pronto, e deve ser muito tentador para alguém que pouco dinheiro vê a cada dia, ver aquelas montanhas de dinheiro verde, dizer que não. No teu caso achas que não fizeram isso porque sabiam que não ias por aí? Acho que sim, acho que sim, porque sabem que eu cresci num meio privilegiado e que não é dinheiro que me faz falta. Então tentaram outras formas de te mover dessas tuas práticas? Sim, começaram primeiro pela minha família, mandavam mensagens a fazerem-se passar por vizinhos, mas a gente conhece essas técnicas. Vizinha, o teu filho tem muita atenção negativa aqui na rua, se acontecer alguma coisa, nós vamos aí, partimos tudo e vamos matar-vos e vamos não sei o que. Tipo, pronto, se chegar a família, para a família... Te comunicar a ti e te... Pronto, comunicar entre aspas, exato. Sim, sim, sim. Mas tipo, recebias essa mensagem e tentavas ligar para o número e o número estava desligado imediatamente, sempre, sempre a mesma coisa. A minha avó, por exemplo, minha avó tem hoje 87 anos, na altura em que recebeu a carta de Natal dentro de um embrulhozinho cor-de-rosa com um saquinho de ursinho de peluche e tudo, foi há 4 anos, mais ou menos. Pronto, era uma carta dessas. Somos as mamãs do Sambizanga, o teu filho, o vosso neto, o vosso filho anda a convencer os nossos filhos a andar por maus caminhos e se algum deles perder a vida nós vamos aí e incendiamos-vos a casa e quando a polícia chegar já só vai encontrar churrasco. Que pressão. Pronto, é assim que aquela gente faz, é assim que aquela gente funciona, mas é preciso quando a gente já sabe que isso vai acontecer, nós temos que nos mentalizar, tipo, vai acontecer isso. E diretamente a ti? Ameaças diretas? Agarraram-me umas duas vezes na rua e deram-me porrada, tipo, a primeira vez apanharam-me por trás, sim, apanharam-me por trás. Nem disseram frase nenhuma, nem disseram porque é que me estavam a bater, mas era óbvio, havia uma manifestação daí a dois dias. Portanto, isso foi uma vez, outra vez foi já numa manifestação, que levei com um pau na cabeça, que tenho agora seis pontos aqui, acho que é deste lado. Pronto, e depois aquele episódio da cocaína, não é? Esse episódio da cocaína é quase cinematográfico, não? Consegues descrever, já deves ter contado isso à adnáusia, essa história, mas consegues de uma forma muito sucinta, porque há gente que não sabe o que é que aconteceu e ninguém é melhor do que tu para relatares esse episódio. Consegues em dois minutos contar o que se passou? Vou tentar. Bom, o que se passou é que eu ia viajar, vinha para Portugal, tinha alguns concertos com os meus parceiros aí, o Pedro Coquenão, o pessoal, o DJ me pula, batida, e ele frequentemente convida-me para vir para Portugal e fazermos concertos com ele, por aí, por aí. E nessa altura tínhamos concertos em Toulouse e tínhamos mais uns tantos, umas datas marcadas e eu, como tenho sempre coisas aqui, não tinha propriamente bagagem por trazer, eu trazia apenas a minha roda de bicicleta que eu achava que andava a ser cortada, mas eu não consegui identificar, pronto, tentei, remendei várias vezes e substituí as câmaras e ficava sempre com o mesmo corte, no mesmo sítio, procurei se tinha farpas dentro da jante, bom, e como estava dentro da garantia, que era uma bicicleta que eu tinha comprado cá, disse, bom, eu vou levar este pneu para trocar porque aqui há qualquer defeito que eu não consigo detetar. E foi a minha única bagagem, isso também deve ter sido a coisa que lhes complicou. Então eu fiz o check-in daquela bagagem. Só com a grada, só viajar com a grada. Só, não, e trago a minha mochila. Sim, mas isso está sempre com ela, contigo. E o rapaz que me fez o check-in reconheceu-me. O rapaz que me fez o check-in era um jovenzinho, eu estive ali a brincar com ele, sem dizer quem era, ele disse, sim, 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 mas, pronto, eu sei quem é e eu sei o que é que passa lá fora e eu vou fazer a única coisa que eu posso fazer que é dar-lhe um, deu-me um talão para estar na zona VIP lá no aeroporto, portanto, que é reservado, aqueles que foram em primeira classe, não era o meu caso. Ao sair, portanto, ao ir apanhar aquela parte de chegar ao autocarro e ainda tem que se mostrar, não sei quantas vezes, o passaporte e o talão de embarque, eu era um dos últimos passageiros e eu vi o rapaz visivelmente incomodado, a atender algumas pessoas, mas a querer desviar-se para vir falar comigo. E ele abandonou o que estava a fazer, que normalmente é completamente inaceitável. Muito perigoso. Abandonou o que estava a fazer, contornou o resto da fila e veio e puxou-me, assim, muito, quase a tremer. Ele disse, olha, eu tenho que dizer isto porque eu não sei o que é que podem estar a preparar contra ti, mas vieram uns senhores com coletes da DENIC, que era, chamava-se DENIC, agora chama-se SIC, que são o Serviço de Investigação Criminal, antes era Departamento Nacional de Investigação Criminal, e eles levaram a tua bagagem para uma sala onde não deixaram ninguém entrar, ninguém conseguiu ver o que é que eles fizeram e eles voltaram alguns minutos depois com a bagagem e voltaram a misturá-la com o resto. Disse, ok, obrigado pelo aviso. Isso enviou logo uma mensagem para alguns amigos, a dizer, olha, acabaram de me avisar. Amigos aqui? Não, não, lá, lá. Anvisaram-me que mexeram na minha bagagem, se acontecer alguma coisa... Vai dar maca. Fiquem já de prevenção porque deve ser daqui a sete horas devem ter notícias. Pronto, a gente deduz logo o que é que seja, não é? E fui dizendo isso, fui mandando mais uma ou duas mensagens, encontrei mais um rapper que trabalha lá no aeroporto, dei-lhe também o recado, e quando saí em Lisboa, fui à bagagem, ou seja, lá à zona da bagagem fora de formato, porque aquilo é a roda de bicicleta não sai no sítio normal das bagagens, e por sorte ou azar, não sei, por sorte, acho que foi muita sorte minha, aquilo saiu virado justamente para o sítio onde eles tinham metido o pacote. Eu só toquei assim, não peguei na bagagem. E sentiste logo? Toquei e senti logo um volume que não pertence ali, levei as mãos à cabeça, disse, eu não acredito que eles fizeram isso. E isso ficou tudo registrado pelas câmaras. E eu falei, agora o que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu procurei, tinha procurado antes uma polícia... Porque sabias quanto mais manipulasses aquilo, pior seria? Sim, eu tinha procurado, porque tem sempre ali um agente da polícia por perto, e eu procurei, andei ali à volta, não vi, disse, bom, vou pegar nisto e vou à alfândega, vou pegar, vou à alfândega diretamente, dizer que tem aqui qualquer coisa que não me pertence. Mas, pronto, obviamente que as coisas não funcionam assim. Mal eu peguei na bagagem, apareceram-me logo três... Do CEF? Do Polícia Judiciária. E ia chamar-me pelo nome logo, disse, sim, sim, eu sei o que vem, já sei de o que é e de o que é que se trata, já vi que tem aqui uma coisa, e certamente quem me pôs denunciou. Eles levaram cinco minutos, disse, esse é pessoal muito treinado, que já houve histórias de todos os dias de gente que diz isso no e-mail, estão treinados, e em cinco minutos eles disseram, olha, nós acreditamos completamente na sua história, foram ao computador, viram quem é que, dizes que te perseguem, mostra lá como é que te chamas, viram-me logo um monte de histórias, e em cinco minutos... Chegaste a ir ao tribunal? Sim. A juíza e libeu-te logo ao bispo. Foi engraçado, se puder ainda ter uns minutos para contar. Claro, claro, tudo. Foi muito engraçado, porque eu passei a noite na polícia judiciária, eles disseram, olha, nós aqui, é um processo que está em marcha, e nós aqui não podemos interrompê-lo. Tu vais agora ao nosso chefe, se o chefe decidir que pode soltar, mas acho que tens que ser apresentado ao juiz de instrução. É juiz de instrução, não é? Sim, acho que é o primeiro, sim. Então, pronto, tive que passar a noite lá com um verdadeiro traficante, que estava a trazer 30 quilos. De onde? Português? Português, já, que estava a vir da Colômbia, se não estou em erro. Como é que foi a noite lá? Foi fixe, ficámos a conversar sobre cinema. A sério? Foi tranquilo, éramos só nós os dois. Porque às vezes pergunto-me, o que é que se conversa numa situação dessa? Estás num calabouço, estás a partilhar uma sala com alguém que é criminoso, esse criminoso? Sim, mas eu estava... Como é que ele também alegava... Não, ele assumiu. Assumiu? Assumiu, assumiu. Foi muito engraçado, por acaso, era muito bem disposto e tivemos uma conversa de algumas horas, até os dois termos sono. Mas pronto, eu estava muito tranquilo, eu tinha consciência tranquila e não é porque eu soubesse que ia ser solto com tanta ligeireza, mas tinha a minha convicção de que aquilo tinha sido alimitido e que não me pertencia, por mais que fosse difícil prová-lo. Mas as imagens do aeroporto ajudaram, a história, porque tudo o que me aconteceu, tudo isto que eu estou a contar aqui, eu denunciava publicamente, a porrada quando apanhei fotografias sobre rasgado e com manchas no corpo, quando levei com o pau tirei fotografias da cicatriz... Está tudo documentado. Tudo. Portanto, há um historial de perseguição que culminou, pelo menos naquela altura, culminou com aquele episódio. E quando eu cheguei para ser apresentado ao juiz, vem uma advogada oficiosa, uma jovenzinha que estava a concluir o curso, eventualmente aquela fase de estágio, chama-me para o lado e pergunta-me, conta-me em 5 minutos o que é que se passou. Eu, ai... Bom, em 5 minutos vou tentar ser... É um bocado complicado, sim. Eu vou ser o mais sucinto possível, bom, eu sou ativista política em Angola, é um regime repressivo e autoritário que me persegue há muitos anos e isto é uma armadilha que eles me prepararam. Ela parou 2 segundos assim, deu assim, me abriu muitos olhos e disse, isso soa-me tanto a tanga. Disse, o juiz não vai acreditar nisso. Não vai acreditar nessa tanga. Eu disse, olha... Eu disse, mas é a única história que eu tenho para contar. Você não tem antecedentes. Eu vou tentar conseguir-lhe a pulseira. Era a melhor coisa que eventualmente podia acontecer. Eram 2,7 kg, não tenho erro. Bom, eles também não foram meguinhos, é logo assim 2 kg, logo... Era um pacotão mesmo. Eu disse, olha, mas essa é a única história que eu tenho para contar. É que se você conta isso aqui agora dentro do juiz e daqui a 6 meses falta-lhe uma vírgula, eles podem lhe pegar por aí para lhe meter preso. Eu disse, pronto, está bem. Mas não acatei o conselho. Cheguei lá, o juiz perguntou e eu contei a história toda. Depois, ouviu tudo e pediu-me para guardar fora. E uns minutos depois ela saiu sempre com aqueles olhos abertos. Olha, foi incrível. O juiz acreditou em tudo que você disse. Mas como é que é? Como se estivesse a contar uma mentira? Sim. Eu acho que ela não acreditava nisso. Ela disse que suava muito a história, a história inventada. Epá, sim, parece uma coisa de filme, né? Parece uma coisa de filme, isso é cinematográfico mesmo. E ela estava, tipo, super excitada. É incrível. O juiz acreditou completamente no que o senhor disse, não sei o quê. E deu-lhe termo de identidade e residência. O Ministério Público tinha pedido a apresentação periódica às autoridades, mas ele disse que não, porque era isso, essa era uma das intenções, a intenção de quem fez isso era que eu ficasse aqui retido. Como é lógico. Portanto, isso foi em 2012, na altura das eleições, e que ele não ia fazer, não ia dar esse prazer a quem preparou. Portanto, foi uma leitura humana que extravasa um pouco o que está escrito, porque, pá, facto, cocaína na bagagem. Mas há outros factos que também são... Já, foi muito fixo, mas se tivesse sido noutro país, eu acho que as coisas não tinham ocorrido assim. Se tivesse sido nos Estados Unidos, ou... Epá, nem vamos falar nas... Estavas, está. Nas Indonésias. Não vamos para aí. Já cá não estavas. Como é que isto não se transformou num incidente diplomático? Boa, isto é uma pergunta que... Fodido. Já. Aqui deve ser levantada. Porque mostra muito bem a complicidade. É uma complicidade quase criminosa. Não deixa de dizer... Passa a ser criminosa nessa altura. Entre as duas cuplas, as duas elites. Políticas, não é? Porque isto é, sem dúvida, um caso político. Não um mero caso de tráfico de droga. É político, económico. E nós sabemos que as mãos dadas estão de mãos dadas. E como é que isto... Como é que isto não foi um não-assunto? E como é que depois, ligado a tudo isto, o rapto da minha mulher em Lisboa foi um não-assunto? Portanto, coisas que são extremamente... Rapitaram-te a mulher? Sim, temporariamente. Ela foi... Desviaram-na durante uns minutos. Fingiram-na que iam violá-la. Rasgaram-lhe a roupa. E depois deixaram-lhe fugir. Mas não lhe roubaram nada. O carro estava intacto. Não lhe tiraram nem sequer o iPod e as coisas de valor que ela tinha no carro. Portanto, foi um assalto mal simulado. Fecharam-lhe o carro com... Um carro topo de gama. Fechou-lhe o caminho. Saíram os rapazes encapezados, mas corpulentes. A gente já conhece esse estilo. A gente sabe bem... Não, isso parece um filme. Estás-me a contar isso. Isto é cinematográfico. Isto é um filme mesmo. Isto é um filme. É. Bom, infelizmente até agora é um filme que tem tido finais mais ou menos felizes, porque já podia ter acabado em tragédia várias vezes. Eu podia ter ficado até sete anos, acho, preso, por causa da droga. Sim. Bom, aquele pau podia-me ter dado um centímetro ou outro, mais para a esquerda ou mais para a direita e atingir-me um ponto vital. Pronto, agora esta prisão e tudo isso. Já teve vários episódios que podiam ter terminado em tragédia. Felizmente as coisas têm sempre dado para o nosso lado. E estás cá para falar. Estás aqui para responder a muitas perguntas que os nossos patronos nos fizeram chegar. O Zé Pedro pergunta, vou já começar, porque sou muito a gelata e eu quero aproveitar-te ao máximo aqui. Porque eu acho que também é isso que tu pretendes. É ter voz, não é? No fundo... Claro, infelizmente este tipo de oportunidade não nos é dado lá. E depois quando a gente vê, ah, claro, foi queixar na terrinha dele, nós temos que resolver entre nós, a roupa suja lava-se em casa, esse tipo de merdas, não é? Lá acusam de seres portugueses? Há algumas pessoas, mas já cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Isso continua a ser um argumento que é levantado, mas que não só já não colhe como é, é recebido com agressividade por parte de quem já não aceita isso. Acho que com esses últimos anos, e sobretudo agora com a prisão, mesmo algumas das pessoas que davam algum tipo de espaço a isso, passaram a estar intolerantes a este argumento. E reagem com bastante virulência. Portanto, eu nem tenho como me defender. Nem tenho como me defender, não é? Sim, claro. Tipo, pá. Claro que não. Zé Pedro pergunta, o Luá tem um exemplo de um grande ativista dos novos tempos, queria... Exame, por favor. Ah, desculpa, desculpa Maria, e desculpem pessoas que não estão a ver isto, agora sim, já se vê, já se vê. O Luá tem um exemplo de um grande ativista dos novos tempos, queria perguntar se sente algum efeito político e social nos seus meios de luta pacífica, nomeadamente a famosa greve de fome durante a injusta prisão política da qual foi vítima. Portanto, a pergunta é esta, Luá, já consegues notar ecos, digamos assim, do episódio do qual foste protagonista? Bem, obviamente, hoje tenho um livro que não teria se não tivesse sido preso... Não trouxeste bolas, mas está aqui, olha, está aqui a capa, sou eu mais livre então, diário de um preso político angolano, está aqui já, foi lançado quarta-feira passada aqui em Lisboa. Exato, e estou aqui contigo e tenho tido, pronto, tenho tido alguns holofotes em cima, o Domingos da Cruz esteve aqui também em Portugal e teve várias entrevistas, portanto nós estamos a ter mais, agora, mais espaço e mais exposição e podemos continuar a pôr a nu com muito mais propriedade, temos agora, somos vozes autorizadas, eles é que nos tornaram isso. Ironia, não é? Exato, exato. Tu disseste na entrevista que este livro não podia ter sido feito sobre o seu Gerber dos Setos, quer dizer, ele é que... Se não houvesse prisão, não havia só o mais livre então, não é? Ele deu-nos um impulso. Na verdade a tentativa é de nos dissuadir de continuar, mas felizmente nós temos hoje uma geração de jovens que já conhecendo esse tipo de estratégia, já indo preparados e mentalizados para esse tipo de pressão, estão também um pouco mais imunos dessa tática de intimidação e de fazer das serviças físicas ou psicológicas e acho que boa parte de nós saia o mais fortalecido dessa experiência, porque sentimos que há coisas que não haveriam de acontecer tão cedo, este tipo de atenção mediática que estamos a ter. Se bem que é desconfortável para ti um bocadinho, ou não? Pá, sim. Ok, ajuda a causa, claro. Claro, 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 mas eu acho que é uma etapa necessária e é assim que tenho de o encarar e faz parte da nossa luta e das nossas ferramentas de luta, a divulgação e a expansão da mensagem aonde for possível e a quem nos quiser dar voz. Portanto, encaro isso como uma responsabilidade também. É desconfortável um bocado, um bocado, porque o meu nome artístico é iconoclasta, eu sou uma pessoa que não gosto muito de... Mas agora a tua imagem já está... Agora sou ícone. Exato, a tua imagem... É um grande... É um grande ironia, não é? É um paradoxo, não é? A tua imagem já está estampada em algumas t-shirts, meu, Paulo Che Guevara, meu. E grafites, meu, fiquei, tipo, honrado, tipo, o Hall of Fame aí do... Ainda nem fui lá ver, mas vi nas fotografias, porque desde que cheguei tem sido um ritmo muito frenético, eu nem consigo parar em casa com a minha filha. Hoje, excepcionalmente, levei-a comigo para as entrevistas que tive, porque não tenho que conseguir estar com ela, mas, e há, quando comecei a ter noção da dimensão e do impacto que... da exposição que ganhou o nosso caso e, por arrasto, a situação do nosso país, que é aquilo que nós queremos melhorar... É a razão pela qual vocês se prestam a isso tudo. Exatamente. Foi aí que eu percebi... Ah, vale a pena parar... Foi na altura da greve de fome, foi quando eles meteram na clínica Gerasol e eu tive todos os luxos possíveis imaginários, parabólica, todos os canais... Porquê que... Como é que... Como é que tu encaraste isso? Porque, de facto, estava a ser muito bem tratado. Como é que... É tudo muito estranho, não é? Porque até uns dias antes eles estavam-me a deixar simplesmente morrer, não mostravam interesse nenhum em dar-me atenção e eu só pensava, mas como é que é possível serem tão estúpidos? É que isto daqui a nada vai começar a extravasar, porque se eles tivessem aplicado a lei, que era tudo o que eu pedia, eu disse, eu interrompo esta greve já neste momento, isto ainda no sétimo dia, porque eu tenho fome, eu gostaria de comer. Interrompo já se vocês me convencerem que eu estou a fazer uma interpretação errada da lei. A lei diz que nós cedemos o prazo de prisão preventiva. Logo, temos que ser libertados. Temos que ser libertados e aguardar pelo julgamento em liberdade. É a lei do país. Era só isso que exigias? Só isso. Nessa instância? Eu costumava dizer a brincar, mas não tanto que eu não pedia nem a admissão do presidente, nem a independência da Índia. Por enquanto. Era só apliquem a porcaria da lei que vocês aprovaram com a vossa maioria absoluta, com as mãos levantadas de que ninguém sabe o que é que está a votar, mas respeitem pelo menos a lei. E eles foram, pá, foram mesmo flexíveis. Achas que eles acagaçaram-se que se tu, eventualmente, morresses, era a pior coisa que podia acontecer ao regime? Olha, isso seria pôr-me também já numa posição de, se eu próprio dissesse isso de mim, era de um reconhecimento vaidoso da importância que eu jogo aqui. Mas o diretor nacional dos serviços prisionais veio em desespero, porque ele primeiro tentou me seduzir, falar-me, tipo, respeito, apesar de não concordar com as tuas ideias, respeito. Mas no dia que eu pedi, porque eu senti que o meu cérebro já não estava a funcionar muito bem e que podia a qualquer altura perder as minhas faculdades, eu pedi para assinar o documento, termo de responsabilidade, em que não quero ser alimentado artificialmente no caso de perder a consciência, eles entraram nesse dia que eu senti que... Em pânico, não é? Em pânico. Juntaram ali todos os diretores das cadeias mais próximas, veio esse diretor nacional e ele começou primeiro por dizer, ah, tu pensas que vamos te deixar morrer? Ah, com aquela prepotência de sempre. Nós vamos te enfiar aí uma sonda e vamos te pôr comida à força. Eu disse, sim, vocês é só dessa forma que sabem agir, vocês vão fazer o que quiserem, eu não tenho como impedir, eu já não tenho forças para resistir a isso, faça o que o senhor entender. Ah, e depois se quiseres podes me processar. Eu disse, tudo bem, tudo bem, pronto, faça isso. Mas virei-me para a médica e disse, a médica sabe que isso não é só ilegal como é uma violação de um direito meu, um direito humano que eu tenho. Portanto, o senhor faça como entender. Ah, não sei o que, aí ele começou já a ficar, tu não sabes o que vai acontecer se tu morreres, esse país vai pegar fogo, vai não sei o que, disse, olha, o senhor não me venha aqui no meu leito de morte trazer mais essa responsabilidade, isso é um problema vosso, desemmerdem-se, porque já chega o que eu tenho que estar a gerir todos os dias, agora não tenho mais a responsabilidade de, ai, vou provocar. Agora não posso morrer porque vou provocar o caos. Quem está a provocar são vocês. Naturalmente. Ah, não, o coqueiro, o vento, o coqueiro é flexível, disse, essa flexibilidade eu tenho tido desde 2011, vai dizer isso ao seu presidente. Isso é muito poético, ele teve um momento poético. Esse já foi um outro, já foi um psicólogo, o diretor do, 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 ai, como é que é, da psiquiatria. Sim. Já, dos que pertencem aos serviços prisionais. Tentou-me dar essa, 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 essa dica do coqueiro. Tens de ser flexível, tens de ser, flexível tenho sido já desde a idade, quando me meteram cocaína na roda eu fui flexível, vocês não podem esperar de mim que eu seja sempre compreensível em relação aos abusos e atropelos do vosso chefe. Vão pedir ao vosso chefe para ser flexível, o coqueiro agora que seja ele. Pronto, então basicamente foi isso. Eu não, eu não, eu preferia não ter essa noção de que poderia acontecer algo de graça. Mas tinhas, mas tinhas, claro que tinhas. Mas sabia que alguma coisa havia de acontecer, né, tipo, não sei até que ponto é que poderia ser um ponto. Mas à altura já era uma vitória, porque onde tu estavas... Mas eu só me apercebi isso justamente nesse dia, quando eles me levam para a clínica e dizem que só estou a ir lá fazer uns exames e depois eu apercebo-me que me estão a preparar um quarto VIP, eu ao despedir-me do meu médico da prisão, o doutor Freire, digo, bom, então até logo. Não, não, tu agora vais ficar aí uns dias. Vais engordar que nem um porco, vais ganhar em umas cores novas. E pronto, e mal me instalei, pego no comando da televisão e pá, começo a ver... Foi aí que te percebeste dos ecos, portanto, o que é que estava a passar cá para fora. Exato, e aí comecei a receber as cartas das pessoas que escreviam e... Porque até essa altura tu estavas completamente incomunicado, incomunicável, não tinhas... Sobretudo em Calomboloca, depois nos dias que eu estive no São Paulo, que foram mais cinco dias, cinco ou seis dias antes de ir para a clínica Girasol, já tinha acesso a mais algumas coisas, mas não a tudo, não tinha acesso à televisão, não tinha acesso aos jornais físicos, já deixavam levar fotocópias de alguns artigos, mas era tanta coisa que já tinha acontecido... Nem conseguias processar tudo, não é? Não conseguia. Até hoje ainda há coisas que estou... Ah, sabias que fizemos aquela organização, fez isso, e o concerto, e não sei o quê. Pai, eu sinto-me mal por não ter essa informação toda, mas era muita coisa, foi muita coisa para digerir e continua a ser, porque a gente saiu, mas a luta não acabou, não é? Nós tínhamos que ir assinar todos os meses que estávamos lá e que não fugimos do país e tudo, até esta situação da amnistia. Isto uma hora vai ser tão pouco, porque nós estamos aqui à conversa, vai ter que ficar aqui mais um pedazinho. Tenho muitas perguntas aqui para ler, tenho um vídeo ou uma chamada, não sei, Maria, ajuda-me, de alguém que quer entrar no nosso... Sim, sim, é uma vídeo-pergunta. Ok, então bora lá. Vamos, é o João Lotra. Calma, calma, calma. Oi, espera aí, o Marco não entres em pânico, Marco. Óbvio, é, Marco, calma, já está? Pronto, vamos lá. Olá, Rui, obrigado por ter levado a atualidade política ao maluco-beleza, olá, Luati. Eu gostava de fazer a seguinte pergunta ao Luati, gostava de perguntar onde é que ele acha que o regime angolano vai parar, será que vai mesmo parar a democracia ou isso ainda vai demorar muito tempo? Obrigado. Ok, esta pergunta até se entrou cá agora neste último, esta última decisão, do José Eduardo, do Presidente, de não, de renunciar, não sei se é renúncia, de não recandidatura, qual é que é o termo correto? Bom, vai, 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 não vai ser ele o candidato, percebo. Pronto, este é que é o termo. O que é que tu achas disto? Já alguém, há aqui uma pergunta que apelidava este processo que agora se vai iniciar com a saída do José Eduardo dos Santos, uma espécie de primavera marcelista, quem vier agora a seguir, poderá ser o pronúncio de algo novo na, 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 em bola? É assim, obviamente que existe sempre a esperança de que saindo aquela figura, mudando-se a figura do líder, que era um líder que era, foi quase levado ao patamar de semideus, ou seja, ele cultivou isso, não é? Basta olhar para o nosso dinheiro e para o nosso bilhete de identidade, onde ele lá está. Há muita culta imagem, não é, não é? Sim. É próprio das ditaduras também, não é? Essa necessidade de levar a figura do líder e do timoneiro do país a um, pronto, a um patamar que está acima dos humanos comuns. Mas não é uma mudança de regime. E, aliás, basta ver que o MPLA não elegeu as pessoas mais adequadas para, para serem cabeças de lista de partido para, para as eleições de 2017. Foi ele que as sugeriu. Mas, daquele nosso mais velho, nosso mais velho Zé Du, a gente está sempre de pé atrás. Essa decisão que ele agora tomou, em primeiro lugar, para nós não é propriamente irreversível, para alguns de nós não é totalmente irreversível. Eu acredito que ele já não vai se candidatar, porque ele está com problemas sérios de saúde, é visível e já não dá para esconder de ninguém. Portanto, e é por isso também que ele está a dar este passo agora. Mas, ele habituou-nos a dizer uma coisa e a fazer outra depois. E nós não estamos ainda a ver aí nesse cenário os filhos dele que ele tem estado a empurrar para cargos de visibilidade e que, eventualmente, irá catapultar para posições mais de liderança. E o pessoal estava todo à espera de ver ou a Isabel ou o Zeno. E esta figura de João Lourenço, para alguns de nós é algo estranho, apesar de fazer algum consenso dentro do partido, porque é uma pessoa que foi sujeita a uma travessia no deserto, depois de se ter voluntariado para ser sucessor do Zé Eduardo há 15 anos atrás. Quando o Zé Eduardo disse que o candidato para o MPLA das eleições seguintes, aquilo que ele disse que seriam em 2004 e só foram em 2008, não se chamaria José Eduardo Santos. Pronto, supostamente teria aberto as portas a quem quisesse. E ele levantou a mão e arrependeu-se amargamente disso. O quê? Pois é. Ele disse que é para se levar à lenda. Sim. E então, pá, eu acho algo estranho que ele ponha alguém, sobretudo uma pessoa que já deixou bem claro que não confia nem na própria sombra, que vá por alguém a quem ele fez passar por isso tudo. Então é um bocadinho desconcertante também para ti esta decisão? Ou este anúncio? Sim, mas pronto, não significa o fim do regime, porque é a mesma gente, é a mesma cúpula, e nós estamos já a tratar disto como se fosse o próximo presidente da República. Porque em Angola são poucas as pessoas que levam a sério as eleições. Devia ser simplesmente o candidato do MPLA à presidência da República, mas nós já estamos a falar do João Lourenço como futuro presidente da República. Sim, é estranho. Todos nós fazemos isso, e isso é sintomático de que ninguém leva a sério aquelas eleições. São eleições que já estão... Quanto margem é que ganha o MPLA à UNITA? Qual é o porcentagem, normalmente? Acho que da última vez foram 72, eles tiveram 72,2 ou qualquer coisa assim. Nas anteriores já eram 82, mas foram aconselhados a não ser tão... Não têm muita bandeira. Vá lá, por favor. Cedam um pouco deputados aos outros. E nós já estamos a ver o filme a desenrolar-se de novo, porque está em marcha, está em curso um processo de atualização do cadastramento eleitoral e do registro, que não está a obedecer as normas e as regras que estão legisladas. Portanto, já estamos a ver o filme a desenrolar-se de novo diante dos nossos olhos. Por isso é que estamos já a falar de João Lourenço como futuro presidente. Mas vamos ver até 2017, ainda falta algum tempo, e não será de surpreender que apareça um processo judicial contra um dos agora... Nomeados. Nomeados ou indigitados. Indigitados. E que a solução passe então a ser aquilo que todos esperam. A aposta na continuidade. Continuidade na família. Porque eu acho que o José Eduardo Santos não deve voltar atrás, acho eu. Acho que isso é um pouco mais improvável. Não quero descartar isso, mas quando falo de continuidade falo de um desfile. A ver um Santos, não é? A ver um Santos. Isso, a ver um Santinho. Mais duas ou três perguntas aqui do Patreon, depois vamos falar de internet. Eu tenho por causa de curiosidade de saber como é que está a internet lá em Angola. Nós temos o patrocínio que é amen.pt, que faz domínios. Eu acho que o nosso patrocinador Nuno vai nos falar sobre domínios nos Palop. Qual é que é o domínio em Angola? AO. 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 Bom, o Xavier Oliveira pergunta aqui no Patreon. Achas que um país como Portugal deveria ter mais influência sobre toda esta opressão existente em Angola? Concordas que os interesses político-económicos não permitem que Portugal faça algo? Nós já falámos um pouco disto, mas dá-me a tua opinião. Sim, obviamente. Isso é uma leitura mais do que... Óbvio, não é? Sim. E se deveria fazer mais? Eu acho que sim, mas eu não espero, não tenho nenhuma expectativa que as elites políticas hajam baseadas na ética. Eu acho que elas têm que ser pressionadas e cabe aos povos dos respectivos países pressionarem as suas elites políticas a fazerem o que é correto e o que é ético. Porque um político faz... o político vai sempre para o lado económico, não é? Para o lado da suposta amizade que tem a ver com interesses económicos. E nós viemos aqui com um monte de dinheiro para lavar e Portugal aceitou ser... Sim, o fiel depositário desse guito. Felizmente, agora as coisas parecem estar a mudar um bocado, também porque a União Europeia está a chamar a atenção, porque isto não pode ser porta de entrada para dinheiro com origem duvidosa. e espero que isso também acabe por pressionar do nosso lado, porque estamos a perder os chitos onde ir lavar o dinheiro. Mas há aqui uma questão que, quando falamos política, a posição do próprio PCP, como sabemos o MPLA, como sabemos, não sei se vocês sabem, eu não sou um... tenho alguma consciência do que está a passar e corrijo-me se estou enganado. O MPLA é um partido que está afiliado na Internacional Socialista, portanto faz parte do mesmo gangue do PCP, portanto o PCP não pode ter uma posição, de facto, muito dissonante daquilo que se passa lá em Angola. E tu és um gajo de esquerda, tu assumes-te como um gajo de esquerda. Eu não sei qual é que é... o que é que te apetece dizer sobre isto? Eu gostaria de deixar uma pergunta, sobretudo aos mais jovens do PCP. O que é que eles... eu gostava de saber o que é que eles sentem quando alguém, a quem tem uma... não vou dizer fidelidade canina, que não quero dizer, não é por aí, mas essa amizade que... a suposta amizade simplesmente por estarem na mesma gangue, na mesma sequada internacional, o que é que eles sentem quando o presidente do partido, irmão, usa os termos... como é que ele... qual foi o termo que ele usou... acumulação primitiva do capital para justificar a corrupção dele, da sua família e do país, que todos os países fizeram isso e que a nossa fase atual é a fase da acumulação primitiva do capital. Eu acho que para um... portanto, aceitando e dando a sua bênção a esse tipo de prática. Não sei como é que um comunista se sente com esse tipo de posicionamentos de um partido irmão e porquê que continuam a dar esse apoio incondicional e achar que ter uma opinião em relação ao que se passa em Angola é ingerência e ter uma opinião, por exemplo, em relação ao que se passa à Venezuela ou à Cuba não é ingerência. Portanto, parece-me haver incoerência e parece-me que... sobretudo preocupam os mais jovens, que os mais velhos ainda estarem presos a essa mentalidade jurássica, dessa fidelidade da amizade, é uma coisa. Agora, os mais novos que são... que também são muito cultos e que conseguem ver claramente que aquilo não é mais... e se alguma vez foi um partido de esquerda, que não deveria mais estar na Internacional Socialista, o PCP deveria, aliás, fazer uma moção para pedir a remoção do MPLA da Internacional Socialista, ao invés de o chamar para o Festival Avante e ter ali a sua bancada a vender os quitudes da terra. Em relação ao regime de Fidel Castro, qual é a tua posição? Eu não sei se tens alguma posição pública em relação a... Pública? Não, é assim, eu... obviamente que eu não posso... Enquanto as paralelismos entre... não, não é? Difícil. Difícil. Muito difícil. Porque apesar do ditador... Alguma repressão, eventualmente, algum... Exato. Pronto. A opressão de liberdades fundamentais, da liberdade de expressão, da liberdade de associação, de reunião, essas coisas que fazem com que nunca aquilo possa ser chamado democracia e que se tenha de se aceitar o ditador ao Fidel, mas, e não é aqui fazer ditadores bonzinhos ou mauzinhos, o que ele deixou naquele país é a possibilidade de se os cubanos, se quiserem, se calhar depois do Raul também partir, mas ele deixou pessoas formadas, as pessoas têm cabeça e se eles quiserem seguir outro rumo, eles vão ser capazes de construir um país. O Zé Eduardo Santos desinvestiu na educação, criou analfabetos e não deixa que as pessoas pensem e pensar em um crime, não é? E pronto, enriqueceu-se a ele e aos familiares e não esconde isso e ostenta. E o Fidel, apesar de todas as atrocidades que terá cometido, foi coerente com as escolhas que fez, certas ou erradas, para o país. Quem governa... Até a questão do culto à imagem, ele proibiu que houvesse construções com o seu nome... Com estátua e tudo isso. Eu acho isso incrível, eu acho isso incrível e eu tenho um profundo respeito, pronto... Apesar de todas as proporções e os atos atrasos. Exato, e de todos os erros que ele cometeu como ser humano e como líder, eu tenho um profundo respeito pelo que ele conseguiu fazer numa nação tão pequena, ali às portas e às barbas do inimigo declarado, com tantos anos de embargo e eu acho que ele assegurou o essencial. O essencial, pronto, educação, saúde, faltam as liberdades. Eu acho que essas vão ser agora conquistadas e Cuba será eventualmente um exemplo. Será eventualmente um exemplo no futuro, porque as pessoas são muito bem formadas e a saúde é muito boa. Vamos fazer aqui um preâmbulozinho e vou deixar descansar um bocadinho para o nosso momento de patrocínio, com a Eman.pt, mas eu quero perguntar justamente isso em relação à internet. O acesso à internet não é muito facilitado lá, tem a ver com também a capacidade financeira de grande parte da população de não ter esse recurso. Como é que vês? Porque internet é liberdade, liberdade de expressão, liberdade também de acesso à informação. Fala-me do estado da internet lá. Tem estado a ter muito mais utilizadores nos últimos anos, sobretudo depois do Facebook e do Wikipedia terem criado as modalidades zero, que são modalidades que através de um gadget de qualquer um telefone, mesmo que não se tenha crédito nenhum... Tens acesso a ele. Tens acesso. Não vês as fotografias e não vês os vídeos, mas consegues ler os textos e partilhar e escrever. E desde que isso veio a existir, começou a haver muito mais gente a aceder à internet. Tem muitos smartphones lá e sobretudo os mais jovens, ali entre os 13 e os 25, são pessoas que começam a estar um bocado mais technology savvy e... E isso ajuda a tua causa? Claro que sim, porque a internet é o único reduto, praticamente, da liberdade de expressão que nós temos lá. E, aliás, é o sítio onde as pessoas até vão descarregar as frustrações de não o terem em outro lugar. Às vezes escondidos atrás de pseudónimos. Que sejam, mas antes que se expressam. Pronto. Isso ali é disparates e insultos. De puta que pariu para cima e filho da puta daqui e não sei o quê. Porque a gente sente que é tipo uma panela que está, panela de pressão, em que se tirou o pipo, ups, se fez saltar o pipo de repente e aqui está, o pessoal precisa de um escape e a internet é esse escape, onde o pessoal vai descarregar tudo e começa a ver, as pessoas começam a se organizar através disso, através das redes sociais e através de, sobretudo do Facebook. É que durante muito tempo só as elites é que tinham acesso, as elites que estão confortáveis com o sistema, não é? Pronto, mas as elites são as donas das empresas de comunicação, também querem fazer dinheiro e então aí entram aquelas contradições, não é? Tem que ter clientes e os clientes não vão estar a ver se são do partido e como é que pensam antes de lhes dar acesso a isso. Portanto, pronto, é a contradição, mas é uma contradição positiva para quem quer ter espaço e quem quer ter um pouco de voz. Olá, Ti, vou-te fazer descansar um bocadinho, vamos então ao nosso momento com o Amen.pt. Olá, Nuno, estás aí? Olá. Ok, desculpe, nós não nos cumprimentamos. Olá, Nuno. Olá. Descraste também há pouco. É verdade. Bem-vindo aqui ao Malucos Beleza mais uma vez. Há um tempinho que não... Vais-me desculpar, mas a Marlene tem feito um imenso sucesso aqui no espaço da Amen. Hoje és tu... Estará de volta. Que vens falar de algo que tem a ver com o Spalop, não é? Exatamente. O tema hoje é um pouco difícil de entrar no papel de patrocinador e então a forma que considerámos mais interessante foi precisamente aquilo que nós fornecemos como serviço, como um instrumento também de expressão e de dinamização de um país ou de qualquer outro mercado, especialmente aqui na área do Spalop, nós oferecemos a Amen.pt, oferece serviços de presença online com registro dos domínios em qualquer país do mundo, mas com especial relevância no Spalop. Nós oferecemos rapidamente o registro, quando é o caso que é necessário presença local, também oferecemos esse serviço para o .gw, para o .cv, para o .co.mz, no caso de Moçambique, o .qw já agora é o caso de Guiné, .cv Cabo Verde, também para o .co.a.o, em que dou aqui um bocadinho alguma mais atenção, em que em qualquer um deles oferecemos agregado ao serviço do registro do domínio uma solução de criação de e-mail, alojamento, criação de site e loja online, com meios de pagamento associados. Fica em quantos quanzas? Não sabes. Nós aqui neste caso, o serviço é vendido em euros, e neste momento está a menos de 200 euros por ano, com tudo isto incluído. A extensão é muito cara, mas oferecemos com o chave na mão. Para quem não está a perceber esta terminologia, o facto de ter lá o .co.a.o, isso custa dinheiro, não é? Exatamente. É um registro desse domínio, é complicado. Exatamente, é um registro que é um pouco burocrático, nós facilitamos isso e num dia para o outro, a empresa ou a entidade ou a pessoa que pretende um registro, em qualquer uma expressão que pretenda, seja em português, seja em qualquer outra língua, nós conseguimos materializar esse registro em seu nome, ficando proprietário, e associamos, e agregamos logo ao registro desse domínio uma série de serviços. O alojamento web, a ferramenta de criação de sites, a loja online, a criação de contas de e-mail, e tudo isto com uma vertente bastante especial, como estava agora mesmo a ser referido, em que há uma integração, por exemplo, com as redes sociais, a possibilidade de ter uma loja Facebook ou um perfil qualquer, agregado a outra página qualquer, em que as atualizações são bidirecionais. Entretanto, também totalmente mobile, portanto, qualquer um dos sites que são criados debaixo desta extensão .co.ao.so mobile, e pronto, desafiamos ao auditório que tenha interesse em lançar ideias e expressar... Só haver mangorés a ver isto aqui. Exatamente. Nós fornecemos este registro e esta presença online de forma bastante acessível e imediata, damos todo o apoio, seja, temos muitos clientes de vários países do Spalop, e não só, mas em especial aqui em África do Spalop, temos muitos clientes que de lá para cá recorrem aos nossos serviços e mesmo cá recorrem aos nossos serviços e damos todo o apoio, fazemos reuniões remotas ou presenciais para ajudar a materializar a sua presença digital, o seu negócio online, debaixo, neste caso, do domínio.co.ao, em um tempo bastante rápido e bastante acessível em termos de negócio. Eu acho que isto faz a diferença. É também um instrumento de comunicação e de poder fazer a diferença. O mundo digital tem dado cartas quando é necessário ter acesso a comunicar, não sendo possível de outros meios mais difíceis, mais dispendiosos. O mundo digital é uma forma de diferenciar e a mobilidade que está também presente no mercado angolano, é um instrumento que pode ser potencializado com formas de presença digital que não dependam apenas das redes sociais ou dos motores de busca, que a pessoa ao tê-los não é proprietária, não tem o controle absoluto e aqui são realmente proprietários e inclusive podem, se não se entenderem, sair e ir para qualquer prestador, portanto é algo que é deles. Ficam donos do domínio. Donos do domínio e do espaço de alojamento e do conteúdo que está no espaço de alojamento. Se alguém tiver alguma dúvida é só ir aqui a aman.pt e vocês com certeza responderão a alguma questão, tem aqui a assistência que vocês prestam caso haja alguma dúvida, não é? Exatamente. Basta ir a aman.pt, temos aqui esta landing page que está dedicada ao co.ao, neste caso está a aman.pt, mas ainda a aman.pt, contactando-nos telefonicamente ou através de um e-mail, por exemplo, contacto arroba aman.pt, estamos à total disposição para apresentar aqui os nossos serviços, orientar e adequar à dimensão e à capacidade de cada cliente que queira trabalhar connosco. Muito obrigado Nuno. Isto tu foste rápido, sucinto e pronto, explicaste tudinho. Muito obrigado. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Não, para já, eu fico a aguardar o desafio que me quedou aqui hoje. E os mangodes todos agora. Ele está em contato com a Aman. Obrigado Nuno. Grande abraço e vemos na quarta-feira. Não sei se tu, se a Marlene, mas a Aman vai estar. Será a Marlene. Muito bem. Vocês não estão organizados, tu não estás organizado. Aliás, a pergunta é esta. Existe o teu movimento? Toda a tua ação está de alguma forma organizada numa associação, num movimento, numa entidade? Não, é muito anarca. Porquê? Porque... Não está na hora de vocês formarem alguma coisa? Têm tido resultados até aqui assim e... Mas é, sabes que é inevitável, né? Veremos. Temos, se calhar, nós temos, depois há grupos mais pequenos de pessoas que se organizam e pessoas que... Já houve grupos maiores de pessoas que acharam que essa via não ia dar em nada e queriam estruturar-se e fizeram, fizeram, pronto, o que se chamou de movimento revolucionário angolano, com logotipo e com tudo e com estatutos. Eu acho que isso é um caminho que já foi experimentado várias vezes. E não funcionou? Na minha ótica não funcionou. Ou terá funcionado num outro contexto e de forma muito limitada. E o que nós estávamos a ensaiar e continuamos a ensaiar e que tem tido, eu acho, na minha ótica, tem tido resultados, é não ter uma cabeça. Eles podem chegar e cortar e deixar cair o corpo. Mas é que neste momento tu és a cabeça, Lati. Bom, pode ser essa a interpretação das pessoas e pronto, eu percebo que assim seja, mas tem muitas cabeças a pensar e eles já... Estava aqui a ouvir um telemóvel? Não, não, não. Desculpa. E eles já tiveram várias evidências que quando tentam reprimir ou afastar algumas dessas pessoas, tem sempre outros grupos que reagem. Portanto, não acontece aquilo que eles estão habituados a fazer, de pegar nas lideranças dos grupos e anulá-las, seja de que forma for. Há uns anos atrás e muito antes de haver redes sociais, houve um grupo pequeno de pessoas que formou um partido que era o PADEPA e eram dois líderes. E eles faziam, eram muito aguerridos. Foram as primeiras pessoas que eu me lembro de fazer sittings à frente do palácio, levar um monte de porrada por causa disso. Nós não tínhamos imagens disso. Hoje em dia toda a gente tira fotos e põe na internet. Ouvíamos falar, eu ouvia com muita admiração, porque achava-os muito aguerridos e era muito corajoso o que eles faziam. e depois eles conseguiram acabar por corromper um dos líderes e acabou tudo. Corromper com o vil metal, eventualmente. Exato. Acabou tudo, atomizou-se o partido. Porque, repara, alguém que queira estar a par do que é que está a fazer no teu trabalho de ativismo político em Angola, não sabe onde... Não está a conversar. Nós temos, assim, não é a única, mas não é a única fonte de informação, mas pode-se começar por aí. Eu estou ligado a um grupo que está online desde 2011, desde 2 de abril de 2011, que se chama Central Angola 7 3 11. Está na net? Está, 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 pode procurar aí. Está a ver, Central Angola 7 3 11. Tem um blog, tem uma página de Facebook, tem uma página de YouTube, onde a gente põe os vídeos das manifestações e as porradas que apanhamos e tudo. Isto, Fundeira, é isto que eu te queria perguntar. Apesar de vocês não estarem organizados como um movimento, há pelo menos um local na neto onde vocês... Sim, nós organizamos por ações. As ações são propostas. E depois há sempre, nós temos aquela liberdade das pessoas não sentirem que, como estão associadas a um grupo, têm que forçosamente fazer tudo o que esse grupo faz. Sim. Nós sabemos que o nosso contexto é muito complicado, a nossa realidade é muito difícil e damos a opção às pessoas de, a cada ação proposta, avaliarem... Vou ou não associar. Exatamente. Portanto, não há uma filiação, é o teu ou não? O teu telemóvel? Afinal é mesmo. Ah, então, houver um... Desculpa aí. Mas quer dizer atender até ali fora. Não, não, não. Deixa eu desligar aqui. Olha, vamos lá aqui despachar perguntas. Há muitas, pá, muitas mesmo. Ricardo Silva pergunta, mega respeito pelo Luati, fugindo ao óbvio, perguntaram ao Iconoclasta se Music Box foi algo pontual ou se há algum projeto concreto ligado à música. Já agora, o que é que tem andado na tua playlist nos últimos tempos? Olha, eu não tenho tido propriamente playlist. Eu tenho um amigo que me aconselha sempre, mostra-me sempre as cenas que estão a sair, as cenas novas, e a última coisa assim que me bateu forte mesmo foi o último álbum do The Tribe Cold Quest, que... Old school. Old school, mas incrível, sou incrivelmente fresco, incrivelmente novo. Não estava à espera que soasse assim tão fresco e foi produzido pelo Karim Riggins, que é também um mano que andava muito com o Slam Village, J. Dila, e aquilo está, pá, incrivelmente 2016, tanto o Five como o Q-Tip, o Five, pronto, que já, aquilo foi gravado antes dele morrer, né, com os convidados, aquilo, a atmosfera dos Native Tongues dos anos 90 está lá, aquele espírito... mais 2016, com, não sei, uma porrada de anos por cima, o Q-Tip já deve ter 40 e alguns, anos, mas está lá aquela energia, também acho que é o momento que você vai viver agora nos Estados Unidos, né, aquela... E que acabou mal. E que nós sabemos. E que acabou mal. Pá, sente-se aquilo, está uma cena muito fixe. Eu não tenho, não digo que está na minha playlist, porque ouviu aquilo umas duas ou três vezes, mas gostei muito do disco. Se não, pá, olha, até aqui é uma coisa portuguesa que eu me lembro e que gosto muito e sempre que ouço alguns temas em particular, me emociono e me ponho a pensar, há um tema sobretudo dos de Olinda, que eu acho, o título acho que é Só se for Agora. O que tem de ser... É, tem muita força. Eu adoro esse tema, eu gosto do Edson de Olinda. Tu sentes de português nalguma... Onde é que está a tua lusitanidade? Não sei se existe. Eu acho que isso é algo que eu nem tenho muito que procurar, eu tenho simplesmente que aceitar. Eu venho, eu venho, Portugal é um destino de férias desde pequeno, mas nós temos família aqui, há uma ligação que, pá, não tem mais que ser explicada, simplesmente existe. Agora, eu não sei, porque, por exemplo, quando joga a seleção portuguesa, eu não sinto mesmo o tipo de bater de coração quando joga a seleção angolana, que eu sei que vai perder também, né? A nossa seleção que é, nós chamamos os tartalancas, as tartarugas negras gigantes. Mas não bate da mesma forma, mas tenho, sinto esse afeto, sinto esse afeto e sinto, pá, e cada vez mais, cada vez mais, então depois deste último ano, a demonstração de amor e de solidariedade, esse afeto. Eu acho que sim, eu acho que Portugal, a esmagadora maioria dos portugueses, nutre um grande carinho pela tua causa e por ti, pessoalmente, não é? Sim. Por tudo aquilo que tu, pelo ato de coragem que tiveste. Aliás, esta é uma pergunta que eu queria-te fazer, das poucas que eu tinha programadas. Tu, quando decidiste fazer a greve de fome, pá, presumo que não seja de anime leve que se faça sem uma decisão dessas, não é? Não sei se tu te informaste minimamente no que é que te ias meter, se tinhas programado alguma coisa, ok, isto se passar, como é que isto foi planeado? Se houve algum planeamento, se tu sabias, ok, passado uma semana, o que vai acontecer é isto? Passado 15 dias, o que vai acontecer é isto? Como é que isso se pressou na tua cabeça, Lácio? Bem, nem de propósito, eu tinha, nem sei quanto tempo antes de ser preso, calhar, não sei se já fazia um ano, eu tinha visto o filme Hunger. Ui! Já. Isso é um grande filme, não? Olha, e ele até, o realizador, que é o, como é que ele se chama, McQueen? Sim. O McQueen, ele foi um dos subscritores de uma das cartas que circulou aqui mundialmente nos abaixo-assinados para pedir a nossa libertação. Esse filme, deixa-me só fazer aqui um parênteses, já que falaste deste filme, eu gosto de filmes que me marquem, esse filme, eu fiquei agoniado a ver o filme, porque quem conhece veja o Hunger do Steve McQueen, não é? O Steve McQueen. Mas não é o outro Steve McQueen, o realizador. Sim. E o ator, de facto, faz um trabalho brilhante, há ali uma cena, que é a cena de porrada da polícia, é tão real, mas tão real. Eu estou a ver uma cena de telejornal, é este filme, sim, nós estamos aqui a ver o... Obrigado, Marco. É um filme absolutamente extraordinário, mas tem que ser estômago para ver isto. Portanto, tinhas acabado de ver este filme. Tinha visto. Sim, há pouco tempo. Estava na tua memória. Estava, estava, bem presente. Portanto, eu sabia que há fases. Há fases, não sei bem em que dia exatamente é que começo a sentir o quê, ou que... Porque depois depende do organismo de cada um, não é? Mas tinha noção de onde me estava a meter e tinha noção que isso não é propriamente uma ferramenta de luta para ser banalizada e para ser decretada de ânimo leve. Mas também tinha noção que, epá, lá está a minha... O subestimar a estupidez dos outros e dos perpotentes e dos arrogantes, às vezes pode nos levar ao precipício, porque eu pensei, pô, o que estamos a exigir é tão simples, é tão singelo. Com certeza que eles vão querer evitar que isto tome proporções de desgraça e vão ser sensatos, no fim. Sem certeza não é o forte deles. Tu, sem certeza, portanto, não pensavas que aquilo ia ser tão longe, não é? Mas estava preparado. Eu sabia que havia consequências e mesmo que eventualmente eles nos dessem a liberdade de que fosse numa fase adiantada da greve de fome, que poderia haver mazelas e sequelas para o resto da vida e poderia, ainda assim, não ir a tempo de reverter as coisas, não é? Portanto, eu tinha essa noção, estava presente, mas eu fixei-me naquilo e decidi que ia fazer. Greve de fome, tecnicamente, tu podes beber líquidos, podes tomar líquidos com sal, com isso? Sim, sim, sim. E depois, eu não estava a tomar soro intravenoso, não aceitava, até que o meu amigo Pedro Coquenão, batida de jimpula... Tive-me a mandar aqueles próprios. Foi lá com o tratado de Malta e mostrou que, pronto, oficialmente, na definição de greve de fome, o soro e o complexo B, que é por causa para manter o cérebro a funcionar, que era aceitável. Portanto, há outro, que era o extremo, e o extremo era nenhum líquido, nenhum nada, e aí era fulminante, eram 5 dias, 6 dias. Então, pronto, aí, assim que eu li isso, aceitei e começaram-me a pôr o soro. E o soro há de me ter aguentado ali bastante bem, não é? Mas a pergunta era... Se tu, de alguma forma... Se pensei, se antecipai, se sabia o que implicava que há. Sabia. Mas deve ter sido assustador quando começaste a perceber que o teu corpo estava a colapsar, não é? Primeiro o corpo, depois, eventualmente, já assim, a flashar, assim, uns flashes na cabeça. Houve dois dias, assim, mesmo, muito difíceis. Bom, tirando os primeiros em que estás habituado, o corpo está habituado a receber... Queres comer, queres comer. E os cheiros, põe-te o cérebro já a fabricar os ácidos no estômago, porque já sabem que a seguir vem com a papinha e não vem nada. Pronto, esses primeiros dias foram complicados, mas aguentei no castanho. Por falar em castanho, não fizeste cocô nenhum? Fiz, fiz, nos primeiros dias, no primeiro, segundo dia, porque devia vir já... Sim, é cocô antigo. Estava a acumular-se lá. E depois, estranhamente, já na clínica Girasol, fiz uma tira compridíssima de uma merda escura. De onde é que isso estava? Eu chamei o médico e disse, como é? O que é isto, meu? Isto é normal? É suposto. Deve preocupar-me, será que ia ir qualquer coisa que não devia ir? Tipo, bilis ou o quê? Casta bilis! Ele perguntou-me, noutras palavras, muito médico, de flatulência, não sei o quê, basicamente tens peidado, e eu, ah, todos os dias, ele, ah, então, pá, a tripa está a funcionar, está tudo bem, é normal, disse, bom, é que eu não tenho nada a viver mais. Era um cocô que tinhas aí desde 99, estás a ver? Depois daquilo senti-me, pá, a tripa devia estar rosinha. Sim, 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 sim. Mas, já, eu sabia, sabia, tinha noção de onde me estava a meter e, óbvio, o lance. Você acha que havia dois dias complicados, dois dias complicados, o início e depois mais tarde? Ah, houve dois dias complicados depois desse início. O primeiro foi o 19º dia. O 19º dia eu estive com a minha mãe, já não conseguia bem andar, já estava, tipo, não conseguia me concentrar muito bem e já nem sequer tinha vontade de beber líquidos. e eu estive com a minha mãe e ela depois disse-me, mais tarde, que nesse dia eu estava já a cheirar a acetona e que isso é... Você chegou a morte quase, não é? Já, já, ela aí, tipo, despediu-se, mas sim, nunca me pedi para interromper a minha greve e pronto, e foi-se embora com essa impressão que teria sido, se calhar, a última vez que me via e eu, foi no dia que eu também desmaiei e senti tudo a ficar, assim, muito escuro. Tu olhas para isto, o que é que tu... O que é que vem à cabeça, meu? Valeu a pena? Sim, não é? Estás aqui, claro. Sim. Já. Valeu a pena porque, por causa da exposição que a gente, que o caso teve, e se não tivesse sido essa exposição e esse barulho todo que vocês muito aqui fizeram também, muito, e essencialmente saiu de cá de Portugal, mas também lá na nossa cidade civil houve muita gente que nunca se expôs e que nessa altura passou a dar um pouco mais a cara. Fogo, se este cara se presta a isto, quem soubeu para não dizer nada, não é? Ainda assim era residual, mas era importante. Era importante porque eram pessoas, filhas de generais, filhos de generais e de pessoas ligadas ao regime que iam participar na coisa mais simples do mundo, na demonstração mais simples que pode haver, que é vigílias, e que ainda assim foram reprimidas. Foram reprimidas? Violentamente. Foram reprimidas, não vamos dizer que violentamente, mas vamos falar da violência psicológica, porque tu imaginas uma igreja com tanques de jatos d'água posicionados à frente, pessoas que estão com velas e com alguns dísticos. Nunca foram acionados, mas está lá a pressão. Já. Não, e houve ameaças que se eles não saíssem ia acontecer. E depois houve uma peça de 5 minutos na televisão pública, que foi repetida 2 ou 3 vezes nos noticiários principais, em que diziam preto no branco que todos aqueles que estavam em ir às vigílias estavam a dar continuidade às intentonas golpistas de quem estava preso. E aí conseguiram acabar com as vigílias. Pera bem, para quem esteja um bocadinho distraído, que esteve na Génesis da tua prisão, da tua detenção, tu foste acusado de tentativa de golpe de Estado. Calma, mas não começa por aí. Tu tens lido um livro. E há, não, quando nós chegámos, depois de várias horas algemado, nos tiraram as algemas e a gente foi lá para pôr as impressões digitais e tudo, perguntaram a identificação. Eu disse, eu não vou dar mais. Eu já disse ao seu colega, que me deteve, ao outro a seguir, e eu não vou lhe dizer mais, até que o senhor nos diga o que é que nós estamos aqui a fazer. Estamos detidos por quê? Qual é a acusação? Não nos foi lida nenhuma acusação, não nos foi mostrado nenhum mandado de captura. Aliás, disseram que nós fomos apanhados em flagrante delito. Mas qual flagrante? A ler? A ler, com o computador, sim. O máximo que eles tinham lá eram os panfletos de um apelo a um protesto de um buzinão. É o pior ato de golpe de Estado. Quantos regimes já caíram com buzinões? E eles não usaram isso, por acaso não usaram os panfletos como prova. Mas, então eles não nos diziam o que é que nós estávamos ali a fazer. Não vou assinar. Ah, começaram logo ali uns que já estão habituados só a conseguir tudo a pancada. Esses também têm mania, a pessoa dá-lhe umas boas chapadas a ver se ele não dá os dados. És obrigada a dar os dados. E vocês são obrigados a dizer-me por que motivo eu estou detido. Então levou ali uns 10 minutos e a primeira acusação, isto é que é, pronto, a ironia de coisa é que... A primeira acusação é associação de malfeitores. Eu disse o quê? Você é tão vago, meu. Eu disse, está fixe, tudo bem. Tenho uma acusação. Tomem lá as impressões, toma lá a fotografia com a chapa, está tudo bem, não tem problema. E uns dias depois, quando nós fomos ouvidos pelo procurador, a acusação já mudou. Já era de algo assim um pouco mais rebuscado e mais comprido, tentativa de golpe de Estado, ou atentado ao Presidente da República e rebelião. E era por isso que estávamos a ser, portanto, acusados. Já disse que estamos a ser acusados. Uma transição de associação de malfeitores para tentativa de golpe de Estado. É um salto. É um salto um bocadinho grandote, não é? O engraçado, no entanto, é que quando vem a pronúncia, que é a acusação do Ministério Público já formulada depois, tipo, formalmente, depois da investigação concluída, é algo nessas linhas. Tem um outro nome, mas que está por aí. É atos preparatórios de atentado ao chefe de Estado e outros órgãos de soberania e mais atos preparatórios de rebelião. E não há associação de malfeitores, não se menciona. E nós vamos a julgamento e vamos a tribunal e durante todos aqueles meses que aquilo durou, que foi de novembro a março, nunca se falou da associação de malfeitores. Mas no dia da leitura da sentença... Aliás... O dia antes, quando há as alegações finais, o Ministério Público pede uma convolação, uma palavra que eu não conhecia, portanto, porque ficou provado no tribunal, não sei como, porque nunca foi discutido, que nós éramos sim senhor organizados, porque apareciamos com t-shirts brancas ou t-shirts com caras de palhaço ou o que fosse, que éramos sim senhor organizados e que éramos perigosos e, portanto, queriam fazer uma convolação com o crime de associação de malfeitores. Mais estranho que isso, ou não tanto, é que o juiz não só aceitou, como a condenação que nos foi lida incluía esse crime de associação de malfeitores. A condenação foi de quanto? Foi, portanto, a mais leve foi a do Benedito, que era dois anos e três meses, não estou em erro, depois foi subindo, foi daí para cima, a maior parte levou, levou dois anos e oito meses e depois eu tive quatro anos e seis meses e o domingos foi que teve, domingos foi que teve mais, só oito anos. E como é que está esse processo agora? Nós fomos amnistiados, mas há 16 de nós que estão a recusar essa amnistia e nós pedimos ao nosso advogado para recorrer a essa decisão. Porquê que não queres amnistia? Nós, o que nós estamos a fazer, nós chamamos de desafio político e o que nós estamos a pôr a nu são as fragilidades das nossas instituições que são extremamente dependentes do, são independentes formalmente, mas são extremamente dependentes não só do poder executivo, mas do seu titular, o do Presidente da República e que agem sob ordem, aliás assumido pelo juiz-presidente do Tribunal Supremo que agem sob as ordens do Presidente, ou sobre a chefia, ou sobre o comando, ou bom, outro termo que ele terá empregue, mas que é basicamente isto. E nós não queremos que eles se safem dessa forma. Amnistia, o nosso caso não transitou em julgado, nós somos presumivelmente inocentes até que o caso esteja encerrado. E o caso não foi encerrado porque o juiz aceitou a interposição de um recurso. É tudo uma coisa muito estranha, mas quando o juiz aceita um recurso, a pena que ele dita fica suspensa. Porque até o Tribunal Supremo confirmar ou anular, nós continuamos a gozar de presenção de inocência e, portanto, aguardamos pela decisão final na condição em que estávamos anteriormente, que era de prisão domiciliária. De forma abusiva, o juiz decretou que nós tínhamos que ser reconduzidos para as cadeias. Portanto, tu nem deverias estar aqui em Portugal. Tu deverias estar, eventualmente, ou ao termo de identidade em residência, ou prisão domiciliária, qualquer destas figuras, não é? Exato, exato. Só que, entretanto, como eles viram que a bota estava apertada demais e que a arrogância deles não lhes levou a lado nenhum e que começa a haver... Amnistia. A solução encontrada. Eu não vou dizer que a amnistia foi criada para o nosso caso, porque, normalmente, quando chega a fase de eleições, é recorrente, sim, eles darem amnistias, mas veio mesmo a calhar. E amnistiarem pessoas que ainda não foram condenadas, não é? Porque nós temos... Isso é que é inaudito, não é? Nós gozamos de posição de inocência, porque é que vamos beneficiar de um perdão? Sim. E depois chega aquela ideia, a dúvida. Afinal, pronto, eles foram amnistiados, foram perdoados por um crime que cometeram. Sim. Não, nós não queremos isso. Nós queremos ser indivíduos. E vocês aceitarem a amnistia, é como se aceitassem, fossem de alguma forma... Pronto, nós, pelo menos, formalmente, queremos opor-nos a ela. Nós sabemos que o regime faz o que ele entende e que ele decide, mas nós vamos interpor um recurso. Eu, sinceramente, pensava que tu nem sequer poderias sair do país. Quando... O que eles querem é exatamente isso, é que tu saias do país. Eu não sei como é que vai ser o teu regresso, não te preocupa isso? Não. Achas que vão... Vão fazer o quê? Não me deixam entrar no meu país? Não sei, não faço ideia. Pois é, mas vão ter que deixar, podem pôr a espera, como já fizeram várias vezes, põe uma espera de lado durante alguns minutos. A sério, meu? Assim? Sim, sim. Aleatoriamente. Agora tu ficas aqui, à espera. Dizem a guarda um bocado, porque tem aqui uma informação no computador. E esse a guarda pode ser... Leva alguns minutos. Ah, ok. Leva alguns minutos. Vários, mas pronto, alguns minutos. Depois de uma viagem a pessoa está cansada, não é? Sim, claro, claro. Não é que eu quero mais a chegar à casa. É aquele miminho de boas-vindas. Sim, sim, sim. Pode acontecer. Não sei se vai acontecer ou não, mas pode acontecer, porque já aconteceu antes. Já aconteceu também não me deixarem sair, várias vezes, mas... Mas a situação também sempre se resolve. Perdão. Agora, eu não estou preocupado com o regresso. É engraçado que eu devia estar no ar quando figuras importantes da J.M.P.L.A., que é a ala juvenil do M.P.L.A., começaram a propagar a informação de que eu tinha fugido. Fugiu para a terra dele e acabou com as arruaças. Percebeu que isto não leva lado nenhum, porque a liderança... Eu acho isso tristemente engraçado, não é? Faz-me rir, porque eu tinha o meu sogro a dizer-me que eu devia responder. Eu devia responder. Eu disse, se for me preocupar a responder a cada acusação que eu faço... Não tinhas vida. Não vou fazer mais nada. O meu tempo tenho que usar para outra coisa. Então, a melhor resposta que eu dei disse a minha mulher para divulgar as minhas imagens em Genebra, que eu fui convidado pelas Nações Unidas, pela Ministra Internacional, para participar de uma conferência das Nações Unidas, no grupo de trabalho de detenções arbitrárias. Pronto. Fotografia do edifício, fotografia do meu lado, o meu nome na mesa. Então, não estou aqui para falar da besteira que vocês andaram a fazer, da merda que vocês andaram a fazer. Se isso é fugir, está tudo bem. Está tudo bem. Estou a fugir muito. Estamos quase a acabar, Luati. Mas não estamos a falar do teu livro. E essa foi a razão pela qual tenho aqui. Este livro, Sou Eu Mais Livro, então, foi lançado aqui em... Não sei se o lançamento oficial foi aqui, em Lisboa, quarta-feira. Diário de um Preço Político Angolano, Luati Beirão. Um livro escrito, na altura, não pensavas que queria dar-me um livro. Foi quase pelo que sei, mais uma ocupação de tempo do que outra coisa. Mas está aqui, estou aqui todos os dias retratados na tua rotina na prisão. O que é que... Falta aqui alguma coisa? Alguma coisa foi retirada? Falta muito. Falta muito porque este é o primeiro caderno que eu tive. O caderno foi-me entregue no dia 3 de julho. Eu fui detido no dia 20 ou 25? De junho. 25 de junho. 20 de junho. 20 de junho foi o dia que eu fui detido. E, portanto, só no dia 3 é que eu tive acesso à literatura e à escrita. E, pronto, e pus-me a escrever freneticamente. E em 13 dias tinha mais de 100 páginas escritas. Mas é que escrevi? Escrevias com que propósito? Tudo, tudo, tudo. Eu escrevia tudo. Estou fechado numa sala que é metade deste teu estúdio. Estavas sozinho? Sozinho, sozinho. Eles mantiveram-nos em isolamento durante 3 meses. Como é que era a tua rotina lá? Se é que havia alguma rotina, te acordavas a que horas? Não sei as horas. Ah, não havia um despertar, não havia um... Dependia. Às vezes, mesmo eles... Tipo, a referência que eu tinha é quando vinham de manhã para trazer pequeno almoço. Mas às vezes vinham às 5 da manhã, às vezes vinham às 9. Ah, não havia rotina? Isso também é... Por exemplo, uma das coisas que podia ser rotina era a obrigação que eles tinham, era de nos dar uma hora por dia para... Para sair. Para sair, para apanhar só. Estavas em solitário. Sim, mas às vezes eles esqueciam-se. Ou às vezes não podiam e a gente ficava 47 horas. Mano, tu estás em maluco, meu. E há, então era um escape. Escrever era um escape. E ler era um escape. E havia vezes que eu até me esquecia de onde estava. Porque, prontamente, viaja. Felizmente, existem pessoas que se dedicam a essas coisas. Chegaste, tipo, a alucinar, tipo, pré-alucinação. Não, eu não. Ver cenas. Eu não. Não cheguei. Mas os colegas teus, sim. Não sei, mas houve pessoas que acusaram o golpe de forma diferente e interiorizaram de forma diferente. E, pronto, e ficaram um pouco mais afetados pela experiência. Mas alucinar, pelo menos nunca ninguém me disse que tinha chegado a esse ponto. Mas foi difícil, não é? Porque eles não nos deixavam ver entre nós. Nós não podíamos falar com ninguém, nem com os outros reclusos, nem com os próprios. Funcionários do presídio cuja função é dialogar connosco para nos reinserir na sociedade. Sim. Que eles chamam de reeducadores. Portanto, houve ali uma altura de bastante solidão. Portanto, não te dirigiam a palavra, tu não falavas, não comunicavas com ninguém, tu estavas completamente isolado, praticamente. Sim, praticamente isso. Praticamente. Obviamente que nos dias que saia para o banho do sol, havia ali uma porta traseira da caserna, onde estavam a maioria dos presos, e eles pela fresta comunicavam comigo. Ah, tira uma bolacha, tira não sei o quê, passa-me aí um bocado de pasta de dente, tira a Bíblia, faz o quê? Uma maçã, uma fruta, pronto. Mas era isso a comunicação que eu tinha. O que é que te custou mais nestes dias todos, aqui? Para além, obviamente, da privação da liberdade. Mas, sei lá. Mas só dizer, antes de responder essa pergunta, que, portanto, este é o primeiro caderno, o que está aí é o primeiro caderno, que só vai de dia 3 a dia 16 de julho. Ah, isso é um capítulo, vai haver capítulos. Não pode haver capítulos, porque o outro caderno foi confiscado e até agora não foi devolvido. Acho que eles não o encontram, portanto, alguém deve estar a entreter-se, a cópia única, quem sabe, para depois um dia mandar para um museu. Mas este conseguiste, como é que conseguiste? Porque uma anterior presa política de há muitos anos atrás teve a visão de me dizer que faz sair isso já e levou os jornais que sabia que não iam deixar entrar, portanto, que ia voltar com eles para casa e eu enfiei o caderno no meio de jornais. Então saíram à sua capa. Clandestinamento. Clandestinamento. Portanto, isto são só dos primeiros 13 dias. Portanto, a fase da greve de fome não está aqui. A fase da greve está aí, porque depois está complementada. Estes três dias são complementados com uma entrevista muito extensa que foi conduzida pelo Carlos Vaz Marques e, obviamente, que aí falamos de tudo, incluindo da greve de fome, mas não é do meu ponto. Também, na altura da greve de fome, eu não escrevia. Eu não tinha... Portas para nada, não é? Sim, as minhas poucas energias eram para poupar e para aguentar um dia a mais, não é? Portanto, por opção, não escrevi nessa altura. Mas, já, essa parte vem retratada por força da entrevista. Sim, sim, sim. Agora, para responder a tua pergunta... O que é que te gostou mais nisto? Eu imagino que é... Já tinhas estado preso antes? Não, tinha passado só uma noite na... Uma cá e uma lá. No dia 7 de março, no primeiro... 7 de março de 2011, a primeira manifestação, tentativa de manifestação na qual eu participei. Pronto, foi logo a demonstração de força e de arrogância, levaram-me para a cela e deixaram-me lá passar a noite, mas... E levaste porrada? Não. São umas... Não, não, não. Houve... Às três da manhã entrou alguém na minha cela. Os outros foram todos metidos em celas comuns, com outros prisioneiros. Eu fui metido numa cela isolada e por volta das três da manhã entraram três indivíduos com ar perigoso na minha cela e fizeram-me dirigir-me algumas perguntas com tom de... Vamos. Se responderes mal, partimos do pescoço. Pronto, eu fui conversando com eles e eles fizeram três ou quatro perguntas e a dada altura disseram que já tinham o que queriam. Este o líder e pronto, e assim seja, disse-se, ah, leva então isso ao vosso chefe. Tu não sentes medo, meu? Claro que sinto. Tipo, eu não vou sair daqui. Quantas vezes já pensaste, eu não vou sair daqui vivo? Eu vou nessa situação. Prefiro não pensar nisso. Prefiro gerir o medo à medida que ele vai se manifestando. É que as tantas vais banalizando isso. Sim, olha, isto de banalizar, posso dar até um exemplo. Sempre que nós vamos para uma manifestação, existe aquele friozinho, não é? Será que dessa vez vão ser a paisana que vão lá estar? Será que vão ser os polícias? Fico mais reconfortado quando são polícias fardados. Pelo menos sabes identificá-los, sim. Podemos identificá-los, é a Polícia Nacional. Agora, quando eles mandam aqueles camelos de dois metros... Que também são falsamente identificados. Mas, pronto, eles podem simplesmente dizer que são grupos rivais de pessoas que antipatizam connosco, mas a polícia não faz o papel de proteger. Mas, enfim. Portanto, há sempre esse friozinho na barriga, essa incerteza, como é que vão reagir. Sabemos que vamos ter que forçar, vamos ter que ser intransigentes, que temos o direito de estar aqui e eles vão ter que nos tirar a força. E, recentemente, nós tínhamos um companheiro que foi preso por se levantar no tribunal e dizer que o julgamento foi uma palhaçada depois de lidar a nossa sentença e que depois fez o erro de apontar para o juiz e dizer que os palhaços estão bem identificados. E aí o juiz passou-se e disse prenda um homem e deu-lhe oito meses de cadeia. E depois de nós sermos soltos, nós fomos tentar visitá-lo. Bem, nós sabíamos que aquilo podia não ser muito bem recebido, mas fomos lá na mesma mostrar a nossa solidariedade. E, pá, é incrível. Eles conseguiram impedir famílias inteiras de visitar os seus familiares nesse dia para evitar que vocês... Mas nós não fomos embora de ânimo leve. Nós começamos a bater a porta. Vocês têm que nos dar explicações porque hoje é o dia de visita. Tem aqui um monte de gente que vem da casa do caralho mais velho, que tem mamães com sacos de 15 quilos para trazer porque só podem vir uma vez por semana e isso não se faz. Ah, porque há uma desinfestação, há não sei o quê. Tipo, nós queremos falar com o responsável. Insistimos, insistimos, insistimos. Aquilo, bom, degenerou e as tantas vezes perceberam que iam ter que chamar as forças policiais que já estavam lá de prontidão. E a gente viu a poeira levantar, aquilo ali que era terra batida, na porta da entrada da comarca de Viana para os visitantes, numa estrada de terra batida. Poeira no ar, motas a vir, em carros em alta velocidade. E tu estavas super calmo. Nós todos estávamos, tipo, a olhar para aquilo. Mais um dia. Sim. É a tal cena. Eles é que tornaram a coisa banal porque normalmente isso é um cenário que assusta qualquer pessoa. Aliás, todos os outros familiares que estavam ali meteram-se a correr, a fugir. E nós ficámos à espera de ver o que é que eles iam fazer. Mais o quê? Mais uma porrada? Mais uma prisão? Ficámos. E pronto. E não sentimos. Eu, pelo menos, já não senti esse friozinho. Se lhes chegaste ao mesmo parvos. Venham daí, então. E façam lá o que vocês quiserem. Mano, eu... Sinceramente, eu tento-me pôr no teu papel. E pá, e... Não sei, mas o único sentimento que tenho é de uma profunda admiração pela tua coragem, irmão. Mas ao mesmo tempo, se tu já não estás a sentir nada, já estás numa fase... Numa fase ainda mais... Eu não sei se é preocupante porque já estás a banalizar isso, percebes? Ok. Eu já estou pronto para tudo. Eu já estive às portas da morte, literalmente. A cena... Podes me dar por unas, ou Rui, como quiseres. Rui. Quando eu fiz aquele manifesto, em 2011, no palco, no show do Bob de Ray Sands, em fevereiro, a dizer que ia estar na manifestação, eu tive aquela sensação, como tive, aliás, quando fiz a música, o Kamikaze Angolano, que podia nem sequer sair... Que era premonitória, já viste? Podia nem sequer sair daquele palco, podia nem sequer sair daquele espaço, e que se eu fosse no 7 de março, podia não se voltar para casa. Portanto, quando a gente se mete com um regime desses, que é tão repressivo e tão sanguinário, a gente tem que se mentalizar que decidimos mesmo queimar-nos, decidimos pôr-nos à chuva, usar o fogo e a água ao mesmo tempo. E, se é para fazer, tem que se ter consciência dos riscos que se correm. E prisão não era o pior das coisas que nós tememos, não é a pior das coisas que eles podem nos fazer, o caçulho e o camolinho que o digam. Então, a pessoa tem que estar mentalizada que pode-nos acontecer, pode-nos matar. Acho que agora é cada vez mais difícil, eles podiam ter feito isso em 2011... Sim, agora é contra o Porto Santo, se fizeram isso. Pronto, pá, não vai servir de nada a minha mãe dizer, olha, é contra o Porto Santo porque o regime vai cair, mas o teu filho foi. Mas pronto, é isso. A certeza de que a ameaça sempre presente faz com que a partir do momento que tu decidas dizer, ok, vou enfrentar isso e vou aceitar conviver com todos os perigos que isso possa representar, já não é tanto uma questão de medo ou coragem, é a relação de ambos. Eu fui descobrindo que tinha coragem que eu também não sabia. Eu fui descobrindo à medida que as situações... fui-me deparando com as situações. E foste fortalecendo, mano. Acho que sim, acho que sim. Bom, eu prefiro não ver isso como valentia ou o que for, mas como a convicção inquebrantável de quem só quer ser cidadão. De quem só quer fazer com que se cumpra o que existe na lei do país. E usufruir também dos direitos, não só dos deveres que nos impingem à força. E se isso é um ato de coragem, eu acho que é um ato que todos deviam ter. Porque senão é viver preso, é viver escravo. E viver escravo não é viver digno. Eu não consigo me ver a viver de forma indigna. Obviamente que eu tenho sempre a opção, o facto de ser privilegiado, eu tenho sempre a opção de sair quando a coisa... quando senti que pronto, já não tenho mais nada. Mas isso só te dá mais crédito, tens noção disso? Ou tens essa opção? Isso só te torna ainda mais especial a tua luta e a tua figura? Se for, ainda bem. E se isso puder ajudar a Angola e os angolanos a livrarem-se desse fardo e desse peso, desses grilhões... Fico contente, que assim seja. E acho que estou... A minha vontade, quando eu percebi, fui-me apercebendo da minha posição de privilegiado na sociedade, a minha grande vontade e o meu grande sonho era ser útil. Retribuir de alguma forma. Retribuir. Eu tenho que voltar. A minha mãe costuma dizer, olha, não podes te sentir responsável pela sorte dos outros. Sim, não é uma questão de me sentir responsável e sentir que sou obrigado a devolver. Mas sinto que isso é que me dá prazer. Isso é que me dá prazer. Isso é que faz a minha vida ser um pouco mais... Que te realizas. Sim, porque se não vou ser o quê? Venho, posso vir para aqui e arranjar um emprego e ganhar, se calhar, um pouco mais que o salário mínimo e pronto, e pagar as minhas contas e ter a minha internet. Mas como é que eu posso ser útil aqui? Se não há mais uma peça na engrenagem ali. Há tanto por fazer. Há tanto por melhorar. E dói-me tanto ver aquelas pessoas que são tão bem dispostas, tão calorosas, tão dispostas a dar, a receberem sempre em troca repressão, porrada, prisão, morte prematura, que eu sinto que gostava de contribuir para que aquilo se melhorasse um bocadinho. É utópico, mas as utopias trabalham-se também, não é? E não é só dizer, ah, gostaria de... Eu decidi esforçar-me para isso e sinto-me muito feliz de poder ser parte deste grupo pequeno de pessoas que é tão informal e que é tão anarca, porque conheci pessoas de muito mais coragem do que eu, porque eu tenho esta exposição, eu tenho atenção especial sobre mim, porque tenho dupla nacionalidade, porque sou mais claro, porque todas as razões e mais algumas, porque sou artista, porque vivi fora e conheci, fiz muitos amigos fora, todos se mobilizaram, eles não têm essa sorte, eles moram lá no bairro perdido em que tem que se entrar de galochas porque são um metro e meio de lama e têm filhos aí e os filhos adoecem e morrem e essas pessoas não, se morrerem amanhã não vão ter a comoção mundial que eu tenho noção que existe sobre mim. Então eu admiro essas pessoas e elas é que me dão... A força, a justificação. E há, e há motivação. E sinto muito orgulho de poder fazer parte desse processo e pretendo continuar, obviamente, contrariamente àqueles que acham que eu fugi. Lati, eu não sei como é que é de terminar isto. Como deves calcular, ficava aqui mais uma hora. Conversar contigo, repito-me das vezes e visto várias vezes. Quando o convidado é bom, o que é que queres que eu faça? Eu espero ter contribuído o uniquinho que seja para a tua causa, para que as coisas efetivamente melhorem no teu país, que é um país maravilhoso, com pessoas maravilhosas e que tem uma riqueza não só física, que é um país riquíssimo em termos de recursos, mas humana. Eu não posso aqui estender muito na minha posição, até porque não conheço suficientemente bem a realidade angolana. Quem sabe, posso dar aqui voz ao outro lado. Posso convidar aqui alguém do regime. Exato. Mas não deixa de ser admirável, e só te posso agradecer muito, 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 muito a honra que me deste em estares aqui, em termos nestas quase duas horas de conversa, que passaram muito rápido. Espero que o pessoal tenha visto isto, tenha curtido, tenha aprendido um bocadinho, tenha formado uma opinião. Acho que toda a gente sabe quem tu és, porque de facto houve aqui muito, muita exposição do teu caso. O livro está aí, sou eu mais livre então, Diário de um Preço Político Angolano, o Atiberão. Está aqui a tua história, e não sei se tu fazes referência também àquilo que se passou antes, ou faz um enquadramento da... Algumas coisas, sobretudo na entrevista, porque na entrevista o Carlos quer traçar um perfil, como é que eu chego até aqui, e fala desde a infância, e há ali alguns episódios um pouco mais engraçados, tipo a viagem que eu fiz de Lisboa à Luanda, à Boleia, e tem elementos que podem ajudar a compreender-me melhor como ser humano e de... Quem tu és, exato. Mas acho que esta conversa do Azorinha já valeu para isso. Peço desculpa se foi um bocadinho em diante, se foi enfadonho, se foi pesado, se foi dark, se foi... Mas a culpa foi minha, a culpa nunca é tua. Maria e Marco gostaram? Epá, isto... Prontos, olha, não houve muita interatividade, vocês também ficaram caladinhos ao ouvir o Luati. Sim, estávamos aqui assim, olha. Foi um privilégio ter aqui o Luati. Mas sim, correu bem, correu bem. Tivemos muita gente a ver também. Ainda bem. E eu acho que correu bem. Acho que correu muito bem. Luati, espero que tenhas gostado também de ter... Ah, e por acaso tivemos aqui um comentário engraçado, houve um rapaz que no chat do YouTube disse que o Luati apareceu, quer dizer, uma pergunta sobre ele no teste dele de filosofia do décimo ano. Portanto, acaba já por ser... Uau, uau, muito fixe, altamente. Sim, não sabemos qual é a pergunta, mas no fundo já é feita essa referência sobre ti. Qual é que terá sido a pergunta? Pois, também gostava. Qual foi a primeira coisa que comeste quando saíste da gravação? Ainda te lembras, o que é que foi? Foi um... Como é? Um creme de cenoura. Ah, fraquinho. Vê-se logo uma maganda moamba. Não, era maluco. Eres maluco se fizesse isso. Eres maluco se fizesse isso. Luati, mais uma vez, meu, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui, conhecer-te pessoalmente. Já te vejo há muitos anos, desde as televisões aos YouTubes, as tuas coisas mais... Um pouco mais... Diz, cuidado com o que vai dizer. Mais para o lado do humor. Hoje não estou a ver com tantas piadas, se calhar não encontraste espaço, não é? Não, não, não. Acho que há momentos e situações e locais e pessoas que justificam. Mas eu aprecio muito o humor. Eu acho que o humor é uma arma muito forte e que deve ser usada com muito mais frequência. E aprecio muito quem consegue usar o humor, porque não é fácil fazer rir as pessoas. Não é fácil ser inteligente o suficiente para conseguir subverter algo que devia ser dark e torná-lo ligeiro e fazer com que as pessoas lidem melhor com isso. Não para esquecer, mas para ter consciência também, de outra forma. E para a mensagem passar de uma forma mais soft, não é? Portanto, obrigado pelo convite. É uma honra conhecer-te também. Lamento, meu. Obrigado a quem acompanhou. E espero que haja outras oportunidades. Sei que hoje não pudeste fazer todas as perguntas que deviam estar aí. Impossível, meu. Impossível. Mas, pronto, estarei... Tenho todo o prazer em dialogar com as pessoas e repetir tudo isto que já disse centenas de vezes. É o trabalho do ativista, meu. Não é chato, mas acho que repetei. Não, não. Não é chato, porque a cada vez que a gente fala chega a pessoas diferentes. Porque há pessoas que veem isto, mas não vão estar necessariamente a ver aquela entrevista de 5 minutos da 5 notícias ou de 10 minutos da TVI. E esse tempo também não é suficiente para... Para passar tudo. Para passar tudo. Duas horas é um bocado do... Eu acho que deu para falarmos muita coisa. E ficou muita coisa também por dizer. Vai ficar para uma próxima. Daqui a dois anos conversamos. Está fixe. Espero que daqui a dois anos... E ainda estejas cá. E ainda estejas cá, bem. E com essas... Sim, sim, os pneuzinhos. Os pneuzinhos já para sinal que estás bem. E pronto, e é isto. Amanhã vemos-nos para mais um Maluco Beleza Live. Temos um outro convidado, um outro tema completamente diferente. Eu agora não me recordo o nome do convidado. Tinha aqui apontado, não me recordo. Mas vamos falar de hipnoterapia. Não tem nada a ver. Mas é assim, o Maluco Beleza. É assim, nós somos malucos. Hoje falamos de ativismo político, amanhã de hipnoterapia. Semana passada tivemos cá a Diana Cudemancia. É assim, nós somos malucos. Somos malucos. Tchau, pessoal. Até para a semana. Luati, peso maior. Com força. Tchau. É para ali, é para ali. E os... Obrigado aos nossos patrocinadores, não é? Ah, é verdade, sim. Queres dizer-te tu, Maria? Temos, então, um patrocinio da AMEN. AMEN.pt Já sabem, os angolanos que estiverem a ver isto querem ter uma página na internet. Já sabem onde é que poderão ter. E também o nosso belo licor. Licor 35. Licor 35, o prazer, como é que está? O prazer de uma bebida de creme. Pastel de nata. Isto dito por ti seria melhor. Vire lá, com voz de cama. O prazer de quê? Ah, um creme de pastel de nata. Cremoso e delicioso. Cremoso e delicioso. Mas o Marco também está aqui a dar as dicas. Isto é esquisito. O Marco quer dizer isto é esquisito. Repensa que eu tenho um ambiente esquisito. Está feito. Bom, até amanhã. Tchau. Obrigado por terem desse lado. Tchau. 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 Tchau.